Olá, eu sou Calango e eu sou anfitrião de um intrigante e emocionante caos do Velho Oeste. O ano é 1876, o presidente assinou uma lei que deixou as terras do Oeste uma bagatela que só. E junto com felizardos procurando uma nova oportunidade de vida, veio pobreza, desigualdade e principalmente violência. Essa é uma história não escriptada, então nós não temos um roteiro. Todas as decisões, sejam elas boas ou ruins, cabem aos nossos jogadores escolherem. Isso é o que nós chamamos de RPG de mesa. Lembrando que também, voltando no tempo, a gente pode esbarrar com algumas situações preconceituosas. Mas eu deixo claro para vocês que eu não sou conivente em um regresso social. Vocês foram avisados, peguem seus revólveres e cavalos e me respondem uma coisa. Quem é você no Oeste Selvagem? Quem é você no Oeste Selvagem? Quem é você no Oeste Selvagem? Música Música Anteriormente, em Sacramento, ao voltar para a cidade, os pavio curto perceberam que a cidade de Sacramento, ela já era estranha por si só, mas agora ela ficou bem mais esquisita. A consequência é que já era esperada por eles, depois do que aconteceu na festa, mas agora alguma coisa está diferente. Vocês acharam um documento dizendo que recentemente um homem chamado Caim havia se mudado para um pântano próximo de Sacramento. Ao chegar lá, encontraram diversos homens e um dos bispos. Um homem extremamente gordo, que tinha o número 2 no seu sobretudo, que já não servia mais. Mas, após um diálogo que parecia sem fundamento, mataram o bispo que tragava o seu último cigarro. No porão dessa casa, encontraram um rosto familiar, a dona do salão mais movimentado da cidade de Sacramento. A linda indígena, chamada Fogo que Dança, que agora está sem um braço. Os pavio curto incendiaram a casa de Caim e saíram rumo ao acampamento. Vocês querem fazer alguma coisa no meio do caminho? Ah, acho que não. Estamos voltando, né? Estamos voltando para o acampamento. Puta, ele está fodido, destruído. Vamos voltar. É, acho que a gente volta meio quieto e tiver conversão de conversa no acampamento. Bom, muito tempo se passou e o tempo passando, as coisas vão mudando. Vocês não estão da mesma forma que vocês estavam quando vocês começaram as aventuras. Vocês estão mais fortes, estão mais experientes, mas acima de tudo, estão mais descuidados. O tempo passou e vocês não são tão vaidosos assim quanto vocês acham. Essas são as novas fichas de vocês. Gaspar, sacramento. Tony Golias. Tony Golias, uau! Moço, o novo Golias é muito lindo. Você foi legal. Você foi legal. Estou descuidadão, mano. O Horácio está mais bigodudo. O Horácio está mais bigodudo. Deixa eu ver vocês. Olha, para você ver que bonitinho. É. Ah, a Golias. E pega essa vida do seu pai, que o pai é tanque também. Ah, é, tem isso também, né? Ah, é verdade. É verdade. Ok. Oi, tem um B.O. por trás da ficha aqui, hein, Calangão? Tem. 2D, ó. Caramba, moleque. É para ver que é original, mano. É para ver que é original. Caralho, tem um cara. Eu gosto de passar aqui, ó. Nossa, é bem legal. É, moleque. Qual quebrou? Qual quebrou? Qual quebrou? Bom, vocês estão voltando para o acampamento e vocês fazem uma viagem tranquila. Aproveitando, mais uma vez, o que a natureza tem para oferecer. Na região que vocês estão, pode carregar consigo más histórias, morte e sangue. Mas é impagável o show que a natureza dá. A lua cheia brilha forte. E a variedade de sons emitidos pelos insetos e os pássaros parece uma verdadeira sinfonia. A água no chão é brilhosa. E o ar parece ser tão puro que os seus pulmões parecem completamente revigorados. A fogo que dança no meio do caminho pede para parar os cavalos algumas vezes. Ela vai até algumas plantas e pega um punhado de ervas. Às vezes ela pede para parar, para tomar uma água. Ela está meio pálida porque ela perdeu muito sangue. Ela, eventualmente, no meio do caminho pede para vocês pararem algumas vezes para dar uma descansada, para respirar, para lavar o rosto. Às vezes, lavar um pouco o ferimento. E assim que ela vê, ela tem um olho bem perspicaz, inclusive, porque a noite, né? Está bem à noite. A lua cheia não ilumina igual um sol, né? Obviamente, mas ainda assim ela consegue ver de longe algumas ervas que podem ser importantes para algum tipo de doença ou para o próprio ferimento dela. Vocês chegam até o acampamento. A fogo que dança desce do cavalo e ela fala para vocês. Eu vou... Tem algum lugar onde eu possa ficar para fazer algum remédio para esse ferimento aqui? Porque eles não, com certeza, não fizeram direito. Claro, claro. É... Seissa. A Seissa está? A Seissa, ela está. Ela está na cabana dela. Ela sai assim, olha para todos vocês. A gente não tem muito tempo para explicar, mas ajuda essa moça, por favor. Tá, claro, claro. Ela... Acabou, pessoal, Seissa. Ela se abraça assim na fogo que dança e ela fica... O que aconteceu? O que aconteceu? E elas vão em direção a um riacho próximo. Vocês sempre ficam perto de riachos na cabana de vocês. Porque é sempre importante vocês, né, se lavar e até ter água para beber e tal. É... Seissa, você tem alguma outra barraca onde ela possa ficar? É... Eu que sei que não. A gente pode improvisar alguma coisa. Ela pode ficar... É, se ela precisar, ela pode ficar comigo. Se ela precisar de uma barraca para ela, eu também posso dormir na carroça. Eu fiz isso durante um certo tempo. Não tem problema nenhum. Tá bom, tá bom. A gente se vira. A gente sempre faz isso. Vamos lá. Vamos cuidar disso aí. E elas vão até o riacho para limpar os ferimentos da fogo que dança. Os olhos de gato, ele também sai da cabana dele. E ele chega... Ô, meus filhos. Matamos mais um. Mais um quê? Mais um dos bispos. Número dois, Zadigato. Você focou? Parece que... Não, Zadigato. O negócio foi feio lá, cara. Arrancaram o braço da fogo que dança. Aí ele dá uma olhada assim, de longe... Aquela é a fogo que dança? A fogo que dança. Do restaurante da cidade. E como foi? Vocês encontraram ela? Ela estava como? Ela estava... Quem encontrou ela foi o Gaspar. A gente estava... Na casa. Eu fui descendo porão para me proteger. Ela estava enjaulada. Ela e mais um homem. Já estava morto. Estava sem braço. E... Como era esse homem? Ele... Parecia um pouco com a fogo que dança até. Mas ela falou que não conhecia ele. Mas... Não sei se você ia conhecer ele, não. Ah. Ele parecia... Já estava inchado, Zadigato. Já tem morrido tem um tempo. A gente nunca tinha visto ele. E uma nojeira, viu? Comia gente. Lembra da história das carnes humanas? Lembro. Isso aí está indo longe. Não tinha acabado com aquele... Não. Com aquele figurão que teve aqui? Não, não tinha acabado. Ele queria morrer, viu? Inclusive... Inclusive esse bispo aí, ele... A gente deu sorte. É completamente inútil. Já tinha... Já tinha aceitado a morte dele e o Golias só... O que você quer dizer com o inútil? Eu lembro que quando você deixou aquela papelada comigo, um deles inclusive dizia que... Caim, o nome dele, né? Caim. Caim. Dizia que ele era meio inútil. Mas por que exatamente? Ele só existe. E parecia gostar um pouco demais de comer carne de gente, seu Zóio de Gato. Estava já numa situação deplorável na vida e sabia que seria cobrado cedo ou tarde. A gente só fez o serviço que tinha que ser feito. Usava banha para manter as carnes durando por mais tempo. Coisa feia, nojeira. Entendi. Bom, e aí? Vocês tiveram que... A pistola de vocês foi usada? O que aconteceu? Tomamos tiro, se machucamos. Matamos. Matamos. Muita gente, uns capangabão vieram para cima de nós. Cristina estava afiada mal uma vez. Ok, então... Diz aí para mim, grandão. Ela está andando na linha, então. Sei que estava de olho nela, né? Eu acho que dá para confiar nela nessa altura, né? Pelo menos o tanto que ela foi prestativa nessa última batalha aí. Acho que se não fosse a presença da moça, talvez a gente não estivesse aqui contando esse resultado bom para a gente e não, seu Zóio. Acho que cada um fez sua parte. Não tem muito porque ficar vangloriando. Tá certo. Tá certo. Bom, eu fiquei aqui no acampamento, eu fiquei ajudando a Seissa aqui até para montar as coisas, juntar as coisas, né? Vocês tinham falado para a gente juntar um pouco das coisas. Não deu para juntar tudo porque, afinal de contas, a gente ainda precisa de um lugar para dormir ainda, né? Então, se a gente fosse desmontar as barracas, onde é que a gente ia dormir? Então, deixei as barracas aí, mas de resto os mantimentos estão tudo encaixotados já. Tá certo? Tá certo, tá certo, tá certo. E qual que é o próximo passo? Caçar um por um. Caçar um por um. Pegar todos. E você tem alguma ideia de onde a gente pode ir, Horácio? De verdade, eu não sei de nada agora. E aquele bispo que você se envolveu no tiroteio e ele saiu aí, parece que tinha... Será que ele sobreviveu? Não consigo dar certeza para vocês, olha, ligado. Aterrei bastante nele até que a princesa ficou atolada no barro, não conseguia atender. Mas parecia que estava sangrando muito. Ele estava vestido de branco, sangrava... Assim, eu queria ter confirmado, mas parecia que estava mal o homem. Não sei se aguentar ou pega, não. Eu acho que teve uma história sobre um cemitério também, que a gente não conseguiu... Nós tentamos ir no cemitério e não comprimos nada, né? Talvez seja algum outro. E com outro bispo nós não conseguimos tirar muita informação, né? É. Nós precisamos de um lugar novo para comprar nossas coisas. A cidade já não dá mais, não. Já tratou estranho para nós lá, o rapazinho da loja lá. É, pois é. Eu estava pensando sobre isso. Já não é mais seguro a gente ficar andando por lá, né? Não é. Nem um pouco, nem um pouco. Bom. É... Faz um teste de exploração para mim, Gaspar. Os dados... Não estão aqui. Seis. Seis, no peito do teu pai. Pó considerar que deu seis. Pó considerar que deu seis. É um FG sem dados, não. Isso aqui, ó. Roda o crítico. Da caveirinha. É, o da caveirinha que é um dos nossos. Só que bate. Já joga todos. Pega o número maior que... É, para começar a estrear esse dia maravilhoso que vai ser... É ridículo. Dois. Peraí, foi dois, né? Dois, foi dois. É, exploração. Exploração. É dois, né? Dois. Dois. Não gosta nenhuma. Ok. Bom, a gente precisa de um direcionamento. Não tem como a gente só ficar esperando alguma coisa acontecer. Não, mas... Não sei o que vocês acham, mas a Fogo que dança está com a gente agora. Ela tem acesso ali ao restaurante. Eles tinham quartos ali também. Acho que ela deve ter informação legal. Ali a gente poderia se infiltrar a partir dali. E eu acho que ela deve estar com muita raiva daquele pessoal da cidade, viu? Ela deve ter escutado alguma coisa. Eu fiquei sozinha aqui no acampamento com ela. E ela tem demonstrado uns comportamentos meio estranhos. Ela fica querendo sair sozinha toda hora. Eu impedi todas as vezes que eu consegui. Mas ela realmente parece que se tornou uma pessoa completamente diferente. E não é sem motivo também, né? Imagina tudo que você acreditasse é uma mentira, Zadika. Deve ser complicado. Bom, a gente tem alguns caminhos que nós podemos seguir. Nós temos o homem da cicatriz que você viu lá, que pode ser o seu antigo companheiro. Tem o Caronte. E a Zóideira, cadê a Fogo que dana? Pode conversar com ela, perguntar se ela sabe mais de alguém. Porque ela deve saber mais que não. É. Onde é? Alô, vocês? Elas estão lá no riacho assim, se limpando. Elas meio que olham assim. Elas terminam de se limpar com os panos. Alguns panos estão meio ensanguentados. Ela tirou todas as bandagens pra se limpar ali. E realmente a ferida foi suturada de uma maneira totalmente... Assim, sem fundamento algum. Era com linha de costura. Então tava tudo meio... Meio feio. Elas voltam até o acampamento. A Ceixa fala... Eu vou voltar pra minha barraca. Qualquer coisa, podem me chamar. Obrigado, Ceixa. Mais uma vez. De nada. Ela vai até a barraca. E a Fogo que dança... Ela puxa um tronquinho pra ela assim. É o tronquinho que os olhos de gato costumam sentar em volta da fogueira. Ela puxa um e senta. Fazendo pressão no braço dela. E ela diz... Era... Era de noite. É... Eu tava voltando do salão pra minha casa. E aí... Eu não lembro muito bem o que aconteceu. Mas... Alguém com certeza me pegou. Né... Eu acho que eu tomei uma pancada forte na cabeça. E aí eu só apareci lá junto com aquele outro homem. No começo ele falava. Ele tava consciente. Mas... Mas eventualmente ele foi começando a delirar. Eu tentava conversar com ele. Mantei ele acordado. Até que chegou um momento que ele parou de responder. Mas... Ele foi perdendo a consciência. A gente... Conversava... Né... Na língua que a gente fala em comum. E... Justamente pros... Pros homens que estavam lá não entenderem o que a gente tava falando. Mas... Não durou muito tempo. Ele... Ele não conseguiu manter um diálogo... Comigo durante... Durante um tempo. Ah... E acabou que... Que eles me nocautearam lá naquela jaula. E aí eu acordei e eu... E isso aqui tinha acontecido. Você tem um próximo passo em mente? Eu acho que eu... Cuidar disso aqui antes que eu morra. Você sabe quem era esse cara? Alguma pista do que ele fazia? Devia ser algum das porra dos bispos. Então você sabe mais, né? Não. O rapaz que tava com você na... Na gaiola. Não conhecia ele, não. Você... Ele disse alguma coisa sobre quem ele era? Ele era de uma... De uma tribo. Não muito longe da tribo que eu vim. Devia ser comida pra aquele bispo. Quanto tempo você ficou lá? Não sei. Você... Chegou a ouvir alguma coisa que o pessoal conversava na casa? Não. Eu tentava ouvir alguma coisa, mas... Mas... Lá embaixo, lá naquele lugar, além de ser muito úmido e muito fedorento, não conseguia ouvir nada do que falavam lá em cima. Bom, o... O que a gente sabe até então são sobre os sete bispos. Você sabe disso? Eu... Eu... Sim. Nós até então matamos três. Dois. E um... Horácio... Mataram três bispos? Matamos três. E vamos matar todos? Um por um. Como você ficou sabendo deles? Eu tô há um tempo na cidade, né? Não... Não demorou muito até um bispo aparecer e... Me olhar estranho. Não é como se eu já não tivesse acostumado, mas... Eu esperava um comportamento diferente pra quem se chama de bispo, né? E... Fou que dança. Eu tenho a impressão, eu acho que o resto de nós também, que você... É a única habitante dessa cidade que pensa que nem nós, que entendeu que... Sacramento é uma cidade maldita. E como vocês sabem, a gente já eliminou dois dos bispos. Nosso objetivo é eliminar o resto. Eu acho que a gente pode contar com você nessa, né? Ela puxa uma panelinha. A fogueira ainda tá um pouco acesa. Ela puxa uma panelinha que vocês costumam fazer... Café e tudo mais. Ela coloca um pouco de água que ela pegou no riacho e joga... E pega todas as ervas que ela pegou no meio do caminho e joga nisso aí. E coloca no fogo. E diz... Desculpa, seu nome é? Golias. Golias. É... Na pele de... Na pele de uma indígena, eu posso te confirmar que toda cidade é maldita. Mas... Eu achei que eu tava seguro. Eu era dona do salão, afinal de contas. Então eu achei que isso poderia me proteger de alguma forma. Os bispos, eventualmente... Alguns deles apareciam lá. Teve alguns que eu nunca nem vi na vida. Mas... Sempre tiveram pessoas me olhando esquisito. Sempre tiveram... Gente... Não é de se surpreender. Não é o primeiro lugar que eu passo por isso, mas... Eu esperava um comportamento diferente. Quais bispos você já viu? Como eles eram? É... Eu lembro que tinha... Um que era... Que era bem bonito. Ele fazia sucesso com as meninas lá do... Do salão. É... E ela continuou mexendo na panelinha lá. É... Com as ervas que tão fervendo. Tinha um que era... Que tinha um óculos. Tinha... É... A senhorita Leviana, também. É... Ela vem com frequência pra cá? Tem alguns que são mais frequentes do que outros. Tem alguns que apareceram uma vez na minha vida e... Tem alguns que nunca apareceram. Você sabe dizer de onde algum veio? Eu não sei dizer de onde nenhum veio. Eu não sei onde eles estão, onde eles moram e... E imagino que ninguém saiba também. Mas não deve ser de longe, não. Pelos acontecimentos aí, acho que todos eles devem estar... Ao redor do sacramento, não há muitos quilômetros longe. É... E sobre o novo padre que chegou, você sabe alguma coisa? Não. Eu queria saber alguma coisa, mas... Eu tô aqui há muito tempo e não é a primeira vez que isso acontece. Quando você chegou aqui, o sagrado já tinha um dono na cidade? Sim. Quando... Quando... Algum comerciante ou alguém que mora na cidade... Age de um jeito que os... Os bispos sagrados ou os próprios sagrados não estão esperando... Eles simplesmente somem com essa pessoa. E a instrução que a gente... Recebe... É de que a gente nunca conheceu a pessoa anterior. E eu já vi isso acontecer algumas vezes. É... Eu conheci... O rapaz que ficava no... No estábulo antes do... Do Roger. O nome dele era Frederico. Ele... Eu não sei exatamente o que ele fez. Mas ele simplesmente sumiu. E... Foi me passado que eu nunca conheci um Frederico. E que aí sempre foi o Roger. E foi essas instruções que eu segui. Quem sabe demais sempre morre nessa cidade. É um problema. Cristina, faz um teste de exploração pra mim, por favor. Eu acho que nós precisamos resolver isso rápido. Que é basicamente o que o sacramento tá fazendo. Eles tão usando... O nome de Gaia pra manipular todo mundo que mora aqui. E... Provavelmente todo mundo aqui tá... Perdido. Não tem muita coisa pra fazer na vida. E eles provavelmente juram... A glória eterna e riqueza se vocês seguirem eles. E quem não seguir... Eles somem. E... Todos os capangas que nós tá matando... Provavelmente já foram pessoas de sacramento. E... No estábulo que nós estávamos na casa lá... Eu ouvi a carta de um homem... Que tava mandando carta pra namorada. E nós matou. Então... Nós precisamos acabar rápido com isso. Porque esses bispos tão cometendo mais pecado que nós. Pois é. E se fizeram isso com você que é dona de negócio... Imagina a situação que fica o povo de sacramento. Ali pra mim é tudo refém. E qualquer coisa que a gente fizer... A gente tá fazendo pra libertar eles. Sim. Eu acho que só fizeram o que fizeram comigo... Porque meu lado indígena... Fala mais alto do que meu lado comerciante. Ela pega e coloca o... O chá de ervas num copinho... E começa a tomar. É... Esses caras eles não tão pra brincadeira mesmo. A gente tava lá no seu salão. E aquele garoto que eu... Não lembro o nome. Ele... Tava falando com a gente quando entraram dois caras. E simplesmente pegaram o prato da nossa mesa. E comeram na nossa frente. Foi... O Merreis tava lá? Quem? O Merreis? Eu acho que sim. Ele tava assustado? É. Ele... Você devia tentar... De alguma forma mandar notícia pra ele. Ah, imagino que ele esteja assustado. Ele é um menino bom, mas tadinho. Ele é... É muito ingênuo. Você acha que... Depois que a gente te ajudar a se recuperar, você consegue voltar pra lá? Você pode voltar pra lá. Eu acho que desse jeito não tem como. Eu não sei o que... O... 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 Vocês foram responsáveis pelo que aconteceu na festa? Depende. A gente não queria que nada... De exagero tivesse acontecido. É, a gente só tava se defendendo. Inclusive, acho que... Com os próximos bispos, eles devem estar conversando sobre eles. Eu acho que eles devem estar sim... Esperto. Imaginando que a gente vai atrás. E imagino que eles possam se reunir. Se a gente pensar na frente, podemos tentar levar dois com um só. Entendeu? Pensar mais ligeiro, porque... Eles são... A maioria. Eles pegavam no meu pé, mas... Nunca chegaram, de fato, a tomar alguma atitude. Essa foi a primeira vez que... Aconteceu alguma coisa. Eu devia... Eu devia ter esperado isso. Eu sempre esperei isso. Eu não sei porque que eu insisti em ficar lá. Talvez porque... Eu tava me convencendo de que eu podia ser alguém normal no meio de todo mundo, mas... Normal... É compreensível. É compreensível. Normal é um pouco... Relativo. Eu não acho que essas pessoas, elas estejam fazendo isso porque elas querem. Eu acho que elas só estão reféns da situação, então... Tá todo mundo meio alienado. Pouco, dança. Você tá aqui há muito tempo. E... Você sabe como é que funciona. Sacramento já sabe de nós. O que nós faz. Não os... O cidadão. Mas o... Sagrado, né? O sagrado. Os bispos. E o que você quer fazer? Você vai ficar com a gente? Eu não sei. Certamente eu não consigo seguir viagem, muito menos voltar pra minha casa. Suicídio. Então... Até eu conseguir me virar com um braço só. Eu não sei como que eu vou caçar. O arco e flecha... Eu não consigo usar um arco e flecha com só um braço. Você é bem-vinda com o nome amanhã. Você consegue usar uma pistola. Você sabe atirar? Mais ou menos. Eu não sou tão boa com isso. Mas... Eu acho que eu ainda posso usar alguma lança ou alguma coisa assim. Bom... É... Eles com certeza reforçaram a segurança. Eles sabem que tem alguém acontecendo. Alguém fazendo todas essas atrocidades na cidade. Eles só não... Eu só acredito que eles não saibam quem é ainda. Mas... Eles... Sabem que tem alguém. Quando você... Foi sequestrada... Leviana já tava tomando conta da cidade. Você sabe que a Leviana que tá agora? É... Não, eu não tinha visto ela antes. Inclusive ela... Matou o barão no centro da cidade. O barão dos negócios? Isso. Tá morto. Era questão de tempo até aquele homem morrer. Mas... Acho que é isso. Nós... Você escuta um barulho no mato, Gaspar. Ah... Você olha e você vê uma luz. Vindo do mato. Eu... Tô muito esperto. Eu só ponto pra trás assim. Já coloca a mão na cintura. Todo mundo segurando as coisas. É... Quero ficar vendo o que tá acontecendo. Mó bad vibe a conversa. Tomar no rabo. Ok. Vocês ficam espertos. Vocês pegam os revólveres e apontam pra esse barulho que veio do mato. E vocês veem um... Menino. É... Ele é novo. Ele aparenta ter mais ou menos entre 20 e 25 anos. Ah... E ele tá... Com uma roupa sagrada montada em um cavalo. Com uma tocha na mão. Ele tem um cabelo curto, escuro e bem tenteadinho. E um bigodinho começando a crescer. Mano, oraça, abaixa a arma. Pega o cantil e toma um gol. Eu só... Eu vou falar. Que isso? Não. Eu só... Calma. O que é isso? Quem é você? Ah... Careca, baixinho, gordinho. Eu vou pegar o jantar e foi quando eu vi um castor. Daí eu correi atrás dele. Mas eventualmente eu não só perdi ele de vista, mas também perdi meu pai de vista. Nós não podemos te ajudar agora não, filho. É, criança. Caçar seu rumo e... É muita bebida, hein, senhores? Ele fala olhando pras bebidas. Eu conseguiria falar só com ele, sem que o menino visse. A gente tá tipo em volta da fogueira e ele... É, tá meio longe. Dá pra falar baixinho. É, dá pra falar baixinho. É, ele tá cerca de uns 8 metros de vocês. 8 a 10 metros. Não, eu queria sussurrar, falar serenamente. Eu tô com o meu revólver embaixo do poncho apontando pra ele. E eu queria falar do jeito que ele tem pra fazer com que ele não ouça, né? Tipo... Esse moleque não pode ir embora e denunciar que a gente não. Eu acho que isso aí pode ser uma armadilha. Acho que pode ter mais gente com esse moleque. O problema é o que isso tá complicado. Tá complicado. A criança... Não sei se... Eu já penso se eles tão usando a criança pra fazer maldade. Eu acho que sim. Quantos anos ele parece ter mesmo? 20, 25 anos. Ele tá no cavalo, hein? Ele tá no cavalo. Eu não acho que seja... Ah, então moleque não, cara. Criança. Tá, eu... Eu tenho 28. Eu queria falar alto. Mas ainda sem parecer intimidador, eu só ia falar... Moleque, eu vou pedir pro você descer do cavalo rapidinho, por favor. Tá, tá. É... Ele... Ele desce do cavalo, assim. É... O meu pai fala que os maiores animais saem pra cair à noite. É... Saem pra caçar à noite, por isso que eu tô aqui agora. Mano, eu quero ir em direção do cavalo e meio que... É... Dar um tapinha no cavalo pra ele ir na direção que o menino veio. Porque se tiver alguém atrás vai saber o que aconteceu com uma coisa com o Lenk. Tá, você se aproxima do cavalo e ele fala... É... É... Senhor... Antes de você dar o tapa. Você... Você entende de cavalo? Claro. Porque... Meu cavalo baio tá... Ele tá mancando. Eu não sei... Acho que eu coloquei a ferradura errado. Olha, menino... Agora eu não vou poder fazer nada com o seu cavalo. Você não pode me dar uma mão? Eu não tenho ideia do que tá acontecendo com o bairro. Eu posso rolar um... Tradição? Pra... Se eu rolar, montaria. Montaria? É. Mano... Montaria, é um bagulho. Mano, Gaspar e o cavalo desenrola. Eu tirei seis. Você, Gaspar, você... Você... Segura na crina do cavalo de uma maneira que ele fica... Que ele fica um pouco mais vulnerável, um pouco mais... Enfim, cavalos quando são domesticados... Você sabe que se você puxar a crina dele de uma certa forma... Você consegue manipular as patas dele e a maneira como ele se comporta. Você puxa a crina e... E ele eventualmente levanta uma pata. Daí você dá uma olhada... E parece que tá tudo certo. Você faz isso com a outra... Parece que tá tudo certo. E com as outras duas também. Olha, menino... Você não fez nada de errado com esse cavalo, não. E por que ele tá mancando, então? Eu quero ver... Eu consigo perceber se ele tá mancando mesmo? Ele tá mancando, de fato? O cara é o expert em cavalo. Você pega... Você puxa ele pelas rédeas, assim... Uhum. Você dá uma volta com ele... E ele tá andando normal. Tá mancando, hein, menino? Vamos ver. Eu dou o tabo e faço o cavalo correr. Por que você fez isso, cobaio? Tô tentando um negócio. Aí ele volta. Se ele fosse o mesmo, ele volta. Aí eu faço... Se ele não voltar, você vai me dar um desses aí? E ele aponta pros cavais. Eu faço o bicho e chamo a estrela... E ela me olha e fala, tá vendo? Se tiver controle do seu cavalo, ele vai voltar. Caramba. Você sabe o que eu falo, hein? Manjo de cavalo aqui. Caramba. Tá bom. Moleque, que história é essa? É, de onde você veio? Onde você mora? Desembucha, filho. Ele fica olhando assim ao redor. Ele tá parecendo que tá meio tenso, alguma coisa ou não? Ah, não. Tá, calminha. Onde você mora? Ah, eu moro em Sacramento. Ah. E o que seu pai faz na cidade? Ah, ele tem... Ele tinha um comércio, mas acabou dando errado. Ele vendia bebida. Não se faz de besta, porra. O que você tá fazendo aqui? Eu tô perdido. Eu não sei cadê meu pai. Eu queria... Ah, mano. Eu fui lentamente puxar o canhão. Falar, moleque, desembucha. O que que tá acontecendo? Fala logo. É, você não parece nem um idiota. Você tem dados suficientes pra não se perder do seu pai. Ok, Golias, faz um teste de exploração pra mim, por favor. Sim, eu palmo. Nossa. Caiu o quê? Ok. Você consegue perceber, Golias, que ele tem um revólver aqui na cintura? Ele... Gente, vocês são mesmo caçadores? Gaspar, pega a arma na cintura do menino aí, que ele tá armado. Eu tiro. Pegou. Arma normal. Você pega uma arma de... É uma arma normal. É uma arma normal. Um revólver comum. Tá. Tava caçando o quê com arma? Ai, puma, pantera, eu não sei que tipo de animal. Com revólver. Com revólver. Meu pai tava com uma arma bem maior do que essa. Eu não boto fé que ele caça a pantera nem a pau. Mas eu não caço. O meu pai é completamente louco. Ele fica falando pra eu ir com ele nas caças, pra pegar uns animais. Eu não sei nem porque ele gosta de caçar de noite. Ah, animal grande, é, tem de noite. Sendo bem sincera, eu confio nesse garoto. Eu não tô conseguindo nem fudendo. Ele tá olhando o quê? Ele tá esperando alguém? Não. Ué, mas seu pai não tava perdido? Eu não acho que ele vai aparecer aqui. Eu quero dar uma andada em volta, assim, sei lá, não vejo nada além. Você dá uma andada em volta, faz um teste de exploração. Uma patinadinha. Será? Tá, como é que a noite tá hoje? Três. Três. Ok. 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 Eu falo. Você tem certeza que é animal que você tá caçando? Me parece que de repente você tá aí integrando algum bando que tá procurando gente. Você sabe do que eu tô falando, né? Eu não sei do que você tá falando. As pessoas da cidade, inclusive, estão com o mandado pra ficar em casa depois que anoitece. O que você tá fazendo aí, passeando? O tanto de desastre que aconteceu agora, aquela festa que eu ouvi dizer que acabou em desgraça, tá caçando de noite na periferia de Sacramento. É, a gente saiu de fininho. É, saiu de fininho. A quantidade de cara armado que tem lá. Ai, garoto. Fala, garoto. Ai, garoto. Não sei o que vocês querem ouvir de mim. Faz um teste de exploração. Todos? Ah, tá. Todos. Todos? Podem fazer todos. Ah, é, a Cristina já meteu um seis. Dois. Seis. A gente tem reflexo, né? Ok. A Cristina e a Aspar, vocês percebem que constantemente esse menino tá olhando pros arredores e ele tá mexendo nas mãos, assim, o tempo todo. Tá ansioso. Vocês olham pra uma direção em específico e vocês veem uma nuvem de poeira. Logo, o vento forte faz vocês conseguirem enxergar um pouquinho melhor. Na verdade, é mais fácil enxergar tochas acesas no meio dessa poeira. É difícil dizer. Lógico. Mas, ao todo, parecem ter cerca de 30 homens. Meu Deus, como a gente não ouviu. Cavalgando em direção a vocês. O chão treme. Mas, dessa vez, não é uma manada de gnosos. Na frente de todos esses homens, uma pessoa de sobretudo branco. Com um cavalo preto bem robusto e maior do que os outros. Usando o julgamento de vocês, é a bispa que vocês viram na cidade. Eles estão todos cavalgando na direção do acampamento. Fora, fora, fora. O menino que estava ali, ele tira um outro revólver que estava atrás dele. Ele mexe no revólver assim. Mano, no momento que eu... Enquanto ele gira o revólver, ele fala. Eu tinha um cavalo baio com 10 metros de caralho. Perderam, hein, velhotes? Mano, antes dele fazer isso, no momento que eu escuto, eu não consigo já tirar minha arma e pá nele? Não. Você pode dar um tiro nele. Ok. É, o mínimo, né? Depois de perceber essa galera vindo. Esse moleque tem que morrer agora. Eu uso alguma coisa de combate, porque a gente não tem combate. Quanto você tirou? Quatro. Ok, você acerta o tiro nele. Pode dar o dano. Três mais três para cada ponto de agilidade, seis de dano. Ok. A hora que você pega a arma e dá o tiro nele, ele rapidamente também pega a arma, ele gira ela assim e tenta te dar o tiro. Vocês dão um tiro em cada, mas ele erra o tiro e você acerta bem aqui no peito dele, próximo do coração. É, ele cai no chão para trás assim e todos os cavalos estão cavalgando ainda. Tá. É, quando é lado de gato, ele simplesmente grita para vocês. O que é isso? A gente tem que sair daqui, caralho. De agora? De agora. Pegue os cavalos, pegue os cavalos. Felipe! Fogo que dança, sobe no camuru, em qualquer cavalo. Fogo que dança. A gente não tem tempo, vou agora. Deixa a barraca para trás, vamos embora. Eu vou pisar na mão dele, pegar a arma dele, dar um tiro na cabeça dele com a arma dele e ir em direção ao palminho. Ok, você dá o tiro e afacina o menino que estava ali, que estranhamente ele tinha uma semelhança com o pardal, às vezes na maneira de falar ou até na aparência. E vocês sobem nos cavalos às pressas e vocês deixam algumas coisas para trás. Vocês deixam as barracas de vocês ficarem para trás, algumas coisas como, por exemplo, algumas bebidas que ainda não tinham sido encaixotadas. Vocês tiveram a ideia de encaixotar as coisas antes, então as coisas de vocês estão com vocês. Trovão contigo. Não, o trovão está suave. Correndo atrás do cavalo. O trovão vai junto, não se preocupe. E vocês sobem nos cavalos e o que vocês fazem? O Zodigato está... Vamos, vamos, pelo amor de Deus, vamos logo, a gente tem que sair daqui. Sai sem rumo. É, sem rumo. Sem rumo. Só forte. Vocês saem, vocês batem o pé, vocês saem cavalgando, a ceixa sobe no cavalo, a fogo que dança sobe junto com o Zodigato. Sobe comigo, o meu pai do seu meu? É correr para... Ah, o Zodigato? Calma, o fogo que dança sobe com o Zodigato? O fogo que dança sobe comigo e eu quero rolar uma montaria para ver que você consiga vir na frente. Ok. Calma, vamos lá. Nós não conseguimos ver um lugar mais racional para correr, por exemplo, vocês estão vindo de lá e correm para cá, sei lá, um lugar que não consiga... Vocês vão com certeza para a direção contrária. Vocês começam a cavalgar e o Zodigato fala, me segue, me segue, eu já sei, pronto, a gente pode ir. E vocês vão cavalgando, vocês cavalgam como se não houvesse amanhã. Não tem amanhã. Não tem, nunca teve. Vocês cavalgam como se as suas vidas dependessem disso. Sempre existe. A vida de vocês dependessem. Cerca de 30 homens estão cavalgando atrás de vocês. E é meio desesperador. Com certeza é uma experiência desesperadora. Vocês nunca viram tantos homens assim. Vocês já foram alvejados antes, mas não por 30 homens. Quando vocês começam a cavalgar, o Zodigato toma a frente junto com o Gaspar e a Estrela. Agora eu vou pedir um teste de montaria para todo mundo. Nesse meio tempo, quanto vocês estão cavalgando? Cinco, mais dois, sete. Três. Nesse meio tempo, enquanto vocês estão cavalgando, vocês conseguem ouvir tiro. Tentando atirar vocês lá de trás, um monte de tiro para tudo quanto é lado. É muito tiro, parece um verdadeiro show de fogos e artifícios, se é que isso existia na época. Mas é tiro para tudo quanto é lado. Quanto cada um tirou? Cinco. Sete. Sete, sete. Três. Golias, um tiro pega em você. Toma cinco de dano. Golias! Vão, 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 vão! Vocês vão cavalgando. Vocês conseguem tomar distância um pouco deles, assim. Por conta da nuvem de poeira que eles estão levantando com tanto homem, é meio difícil deles enxergarem vocês. Gaspar tem um sentimento meio nostálgico, porque a gente começou essa aventura exatamente dessa forma. E vamos lá, mais um teste de montaria para mim, por favor. Se tem uma coisa que eu sei fazer é fugir, ó. Vamos lá, Zadiga. Já sabe, Gaspar. Três. Eu vou trazer um dado escutado, mano. Mano, não dá, mano. Você é o cara, mano. É o cara. Na montaria, o gafara é cica, bravo. Você falou tanto da estrela que você pegou muito no... Seis, oito, 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 três, só mais. Mas ele não grita a cavalgada e vai muito longe? Então, grita a cavalgada. Três. 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 E três tanques? Mano, eu tirei seis, eu venho, mano. E a água e a estrela, faço um bom jogo de roda moinho. Ok, é... Você, Horácio, Cristina e Gaspar, alguns tiros acertam vocês. Um monte de tiro vindo lá de trás. O Horácio. Toma três de dano. Pegou de que... Achei bem bom aqui. A Cristina toma dois de dano. E o Golias... Dois de dano também. Dois de dano. Tá. E vocês vão cavalgando. Vocês, com certeza, cavalgam melhor do que as pessoas que estão atrás de vocês. Vocês conseguem tomar alguma distância. Cavalgar em grupo não é difícil, ainda mais com... Não é fácil, na verdade. Ainda mais com um grupo de trinta pessoas. Eventualmente, vocês começam a criar mais distância. E o Zóio de Gato fala pro Gaspar, que tá logo do lado dele. Filha, a gente precisa... A gente precisa apagar os rastros. A gente vai pra algum lugar e eles podem seguir a gente pelos rastros. Vamos dar um jeito de sumir com eles, Gaspar. Vamos deixar comigo. É... Mano... Cada um se separa numa direção e depois a gente se reencontra. Gaspar, você pode fazer um teste de tradição. Não é ruim de separar, não. Cada cavalo vai pra uma direção. Ok. Mano, você tá... Você sabe que... Que uma maneira... Que existem algumas maneiras de apagar o rastro. Mas uma delas que é a mais fácil é você ir pra um lugar que tem muitas costas de água no chão. Você sabe que tem um... Um pequeno pântano na direção que vocês estão indo. Eu fico um tempo pensando assim... O pântano! O pântano! Vambora! Já pega a princesa da dor de chada. Pode ir pro pântano. O gorias gordão é um por último. Vamos ver. O Orastro também deve estar um pouco atrás. Você grita o pântano, mas quando você grita o pântano, a Ceisa diz... É... A Ceisa diz pra você... Como assim pântano? Se eles forem espertos, eles vão se guiar pelos pássaros, Gaspar. Eles não são... O Zodigato fala... Que pássaro o quê, Ceisa? Não é a hora, Ceisa! E ela fala... Os pássaros, Zodigato. Os pássaros. Tá bom, mas vamos pro pântano. A gente tem que apagar esses rastros. Eles não vão ser espertos o suficiente, Ceisa, pra olhar pros pássaros. É, vamos pro pântano. Vamos pro pântano, pro pântano, pro pântano. Ok, vocês vão pro pântano. Você quer fazer mais... Alguém quer fazer mais alguma coisa? Depois que vocês ouviram de apagar os rastros, vocês podem fazer qualquer coisa que vocês quiserem pra apagar os rastros de vocês. Mas ainda tem gente cavalgando. Acho que nós deixamos as pegadas de cavalo, né? No pântano existem muitas poças de água, né? O pântano não é fundo, ele tem vários mini-lagos, assim. Então as pegadas de cavalo são ocultas debaixo d'água. Por isso vocês não querem rumo ao pântano. Eu tenho certeza que o Golian já leu em alguma história algo sobre apagar rastros. Mas o Cauê não sabe. Bom, ele entra no pântano com a água meia canela do cavalo, assim, ó. Meia canelinha, o cavalo baíno. Aí sei lá, eu tento, tipo, você falou que é umas ilhazinhas. Eu tento ir pra uma outra ilha e entro pra outro lugar. Pra meio que fazer, tipo assim, eu quero bugar os passos, tá entendendo? Aí eu quero, tipo, aqui assim, tem passo ali. Aí agora eu venho pra cá, tem passo ali. E depois, né, que é parado, fica só na água e sai num lugar mais longe. A gente não chegou no pântano ainda, né? Vocês começaram a entrar no pântano agora. Ah, então a gente já tá junto, tá. Já falei, a gente se separar, mas... E se eu sentar, assim, atrás do cavalo, eu pego, assim, pelo rabo dele e vou com a boba do pântano, entendeu? Eles vão achar que eu tô... Eles vão ficar confusos. É, então a gente entra no pântano. A gente entra no pântano. Ok, vocês entram no pântano e no zó de gato. É... Gente, vamos dispersar um pouco pelos laterais do pântano, depois a gente se encontra em funil no fundo dele. Pode ser? Pode ser. Ok, todos vocês se separam nos cavalos. A Cristina vai pela direita, a lateral... Eu vou pela esquerda. Você vai pela esquerda. A Tolias vai pela esquerda também, o Horácio já vai pela diagonal, a Seissa também vai pra um outro lugar. Vocês meio que se separam. Vocês conseguem tomar bastante distância. Ao olhar pra trás, vocês só veem aquela nuvem de poeira e algumas poucas luzes de tocha. Vocês conseguiram fugir a tempo de alguma coisa bem como ia acontecer. Isso tudo devido à desconfiança que vocês tiveram naquele menino. Mano, nesse meio tempo, na hora que o Horácio foi sozinho, ele pega o cantinho dele e ele tá meio suando frio, mano. O Horácio tá meio pá, mano. Pode crer. Ah, eu quero descrever a cena porque eu não consigo falar de outra forma, mas é como se fosse o Hank, que quando ele tá ficando louco em Breaking Bad, que é uma parada maluco, ele tá tendo umas... Tá ficando perto demais de morrer, né? É, mano, o Horácio tá meio pá, mano. Ele tá tendo uns B.O. na cabeça, é isso. Ok. Vocês começam a cavalgar. Alguém quer fazer alguma coisa sozinho? Eu só quero dar um check pra ver se a Fouca e Dança tá ali comigo. Ela, mano, ela tá, assim, foi... Com certeza não é a melhor das situações pra ela. Ela tinha que repousar, então às vezes ela dá uma apagada, mas ela volta assim, ela se apoia em você, ela tá meio que suando também. Tipo, claramente ela não tá bem. Tá. É, mas eu continuo, não tenho o que fazer. Só fala, apoia em mim, Fouca e Dança, apoia em mim! Ela, aham, aham, pode deixar, eu aguento, eu aguento. Só mais um pouco, só mais um pouco. O Golias não é o melhor cavalgador mesmo, ele não tem nem experiência com isso, isso se reflete nas rolagens. Eu tô tirando três pra baixo, pra roleplay mesmo. Assim. Então eu acho que naturalmente ele ia tá tentando seguir alguém que cavalga bem, sacou? Já que você tá carregando a Fouca e Dança, eu sei que a gente falou de se separar, mas eu preciso manter alguma referência, porque senão se o Golias se perder com esse cavalo aí, ele tá fudido, entendeu? Então eu acho que eu tô seguindo as pernas. Perfeito. Beleza. Eu tô pensando só sobre como eu tinha sido idiota em confiar nesse garoto, mas tudo bem, meu gatilho é rápido. Eu percebo o Golias atrás de mim? Percebe? Eu só desacelero um pouco pra ele vir junto comigo. Ok. Beleza, vocês cavalam. A gente fugindo ainda. Vocês contornam o pântano, vão pelas bordas deles, vocês meio que se separam quando o pântano acaba pra deixar pegadas pra vários lados diferentes, pra eles não saberem em qual direção seguir. E depois vocês começam a se afunilar pra se encontrar de volta. Vocês se encontram de volta, vocês dão uma olhada pra trás, vocês veem um pântano que vocês acabaram de sair dele e vocês já não têm mais tanta visão das pessoas que estavam atrás de vocês. Vocês continuam cavalgando. É bem de noite, agora deve ser praticamente quase de madrugada, uma meia-noite mais ou menos. E vocês continuam cavalgando até eventualmente vocês passarem por uma placa escrito Bom Fim a 3km. Já ouvimos falar ou é coisa nova pra nós? Já ouviu falar. Já ouviu falar? Já ouviu falar. E qual a impressão que eu tenho desse lugar que eu já ouviu falar? Vocês sabem que... Faz um teste intelecto. Todo mundo... Boa, acho. Quatro, irmão. Quatro. Quatro. Você lembra que o trem que vocês roubaram tava indo pra lá? Eu posso fazer um teste intelecto também? O que você acha que você sabe? Que o Miguel foi pra lá. Então, e é isso aí. Eu sei disso, então. Tá bom. E naturalmente também lembra que é o Miguel, né? Pra gente lembrar também, né? O Miguel é aquele cara do que eu tava de procurado quando a gente tava no trem era o cara de bigodão, capeuzão. Sim, sim, sim. Que fugiu. E ele tá com a minha irmã. Supostamente ele tá com a minha irmã. Tá, tá. Ok. Vocês... Eu olho a placa... Desculpa. Eu olho a placa e eu começo a ter sangue nos olhos já. Ok. Você olha a placa e isso automaticamente te traz memórias que você sabe quais são e você já fica bravo e... E agora você sabe o que que te espera. Você não tava esperando que fosse agora. Você sabe o que te espera. Vocês... Cavalgam. É uma viagem relativamente longa. Três quilômetros é bem pouco, tá? Eu imagino que seja em torno de seis quilômetros, mais ou menos. Vocês vão levar aí cerca de uma hora às vezes de cavalo, cavalgando aí. Vocês despistam as pessoas que estavam atrás de vocês. Vocês despistam a bispa que tava indo em direção ao acampamento de vocês depois que vocês foram encontrados. Vocês chegam em Bonfim. E vocês convenientemente chegam pela rua principal da cidade. E Bonfim é uma cidade relativamente pequena. Ela é menor que Sacramento. É uma cidade conhecida pela exportação de vegetais e pela grande quantidade de cavalos que são vendidos que vêm daqui. Vocês chegam pela rua principal e é possível ver logo de início o escritório do xerife. Algumas casas. Um salão chamado Bom de Gole. Um cercado bem grande à direita com seis ou sete cavalos. Algumas pessoas estão levando fenos em carroças pra esse cercado. Estão vindo lá do salão e levando o feno até o cercado. E ao fundo é possível ver... Bem lá no fundo da cidade é possível ver a estação de trem. junto com algumas outras lavouras mais à distância que provavelmente produzem os vegetais que eles exportam dali. Nessa hora da noite tem pouco movimento na rua mas ao julgar pela gritaria tem bastante movimento no salão Bom de Gole. Agora os ânimos acalmaram um pouco. Vocês têm certeza que vocês despistaram eles? Ou pelo menos vocês acham que têm certeza? Descansar, gente? A gente parou em algum lugar? A gente parou perto desse bar? A gente parou em algum lugar específico? Vocês estão entrando pela cidade pelo rua principal agora. Estão com fome, pessoal? Eu estou, mano, com um fôlego... Estou morrendo. Estou morrendo. Está todo mundo bem exaustado. Estou, mano, bem exaustão, assim. Eu acho que a gente pode ver alguma esquina para a gente descer dos cavalos que eu pelo menos não aguento mais cavalgar ali. Por mais que eu seja muito bom de montaria ou bem a minha vida para sair. A dor na bunda. Talvez, então, como eu estava de primeiro ali, mano, eu vejo alguma esquininha, alguma coisa, por mais que a cidade seja pequena. Mas eu encosto assim, eu desço do cavalo, tipo, a ceixa pode... A ceixa não, desculpa. A folclinância pode se apoiar num cavalo assim. Mas eu estou meio ofegante, assim, eu, puta que pariu! É, o Goliath tomou dois tiros aí. Eu acho que ele está ali tentando, não sei se no bebedouro dos cavalos, pelo menos limpar a roupa para que quando a gente fosse entrar no salão não ficasse um negócio também completamente bizarro. Um homem de canção grande. Dá um tapinha, né? Dá um tirar a poeira, bater a mão assim. Eu tiro a roupa dos sagrados que a gente estava usando, coloco assim, porque, mano, a gente foi o rolê do Caim, a gente não descansou, tipo, o nosso pegueiro não restaurou, então foi, mano, um bagulho atrás do outro, o Gaspar, ele está morto. Vocês estão realmente esgotados. E se a gente saísse aqui da rua principal e a gente fosse só para algum lugar na lateral onde a gente pudesse descansar um pouco? Qualquer lugar. Qualquer lugar. A gente não tem como ficar no centro da cidade também, são estranhos. Você parou os caixotes, que eu lembro. Só de gasto, o que nós temos? Ah, é tudo que a gente encaixotou, mas as barracas ficaram para trás, junto com algumas outras coisas, não teve como salvar tudo. Dormindo no ar aberto, já de gasto. É. Eu acho que é o que tem para fazer. Vamos pensar. Já vivemos o dia melhor, hein? Vocês escutam vindo um pouco mais, vocês passam pela rua principal da cidade, vocês passam até o salão, inclusive, e vocês escutam vindo lá de trás. Ei, senhores! Só um momento. Vocês olham para trás e vocês veem um xerife. Ou o que é a barata ser um xerife? Tá. Ele tem 35 anos, ele tem um cabelo castanho curto e um bigode bem castanho. Ele usa um chapéu e tem uma estrela de xerife no peito. Ele usa um laço preto no pescoço que vai para dentro de uma camisa branca meio encardida. Ele sai do escritório do xerife e vai até a rua principal da cidade, um pouco atrás de vocês, e anda na direção onde vocês estão. No meio do caminho, ele tropeça numa pedra e cai do chão. Puta que pariu. Ele suja a camisa dele que já estava encardida e ela suja mais ainda de barro. Aí, vocês escutam vindo lá do salão bom de gole que tem alguns homens na frente. Tá escurregando aí, doutor? Quando esse porco não tomou a muqueta das boas ainda? E eles rindo dele assim, ele calmamente se levanta, ele dá uma limpada assim na roupa dele, ele olha para os caras do salão, olha para vocês. Então, senhores, de onde vocês estão vindo? Chegando de viagem a sua hora da noite? Cavalcada boa que fizemos, tá bem aí? Tá legal? Tô legal, tô legal. Mano, eu consigo rolar algum dado, talvez de intelecto, para entender as expressões do xerife, ver se ele é um xerife autoritário, porque pela cena que a gente viu, ele não é muito autoritário nem nada. Já sem morar na cidade. Já deu essa impressão pra caralho. Eu posso rolar um dado para saber a impressão dele ou não precisa? Ou é o que o Gaspar acha? Não, não precisa. Ele não parece ser frágil de alguma forma, ele parece realmente um xerife normal, tá ligado? Só caiu. Às vezes ele só não é respeitado ou coisas do tipo. Mas ele visualmente não demonstra nenhum tipo de fraqueza ou algo do tipo. Pelo contrário, ele é exatamente o que você espera de um xerife. A gente... Pode perguntar. Tá. A cena que a gente viu do pessoal do bar, eles estavam com a roupa de sagrado? Teste de exploração? Sim. Os que estão fora, não. Mas você consegue, você acha que viu uma pessoa com roupa de sagrado lá dentro do salão? Não é a maioria. Não. Um cara, um, um. Você acha que viu um, mas não tem como você saber porque vocês estão do lado de fora. É, eu vou falar pra esse cara. Ah, a gente veio de Itacoaquecetuba e a gente tá só... Itacoaquecetuba? Longe pra porra. É, mano, a gente tava uns dias aí cavalgando. A gente tava indo atrás de um rapaz que roubou meu violão. E por que vocês decidiram viajar de noite? Porque o cara tava fugindo. É, foi um pouco de erro de cálculo, seu xerife. A viagem não começou de noite não, começou de dia, mas se perdemos num pântano. É. Que o cavalo nosso foi ruim de sair, a gente tava com bastante gente. Obrigado pela preocupação. Então só... Repita a aceptação, Gui, na cidade. Entendi, entendi. Bom, eu sou o comandante dessa cidade, apesar de vocês terem testemunhado aí como esses nojentos me respeitam, eu ainda tenho essa estrela no meu peito, então, então eu ainda supostamente sou o comandante dessa cidade. Tá tendo problema de disciplina com o cidadão aí? É. Eu acho que eles tão tendo um problema, né? Eles têm um problema de disciplina deles e de educação também, pelo visto. Olha, você não tem nada pra nós dormir nessa cidade, que é uma cama boa, que é uma casa com as costas fodidas, cavalgamos o dia inteiro, cara. Não vamos querer problema não, inclusive, até podemos fazer um serviço em troca pra ficar justo pra todo mundo. Lá no Bom de Gol tem quartos que vocês podem alugar, se vocês quiserem. um preço injusto, mas tá em bastante gente, cara, o dinheiro tá curto. É, eu acho que é. Lá é um pouco bagunçado, ele olha pro salão, assim, vocês olham também e vê que tá rolando uma festança lá dentro. É um lugar ruim de descansar, né? Vamos só pro mato. Desculpa, o nome de vocês não perguntei. Horácio. Eu sou Golias. É, meu nome é Cristina. Gaspa. Aí a galera se apresenta também que tá com a gente? Sim, sim, a Ceixa fala, é, o Zó de Gato, na verdade, é, eu sou o Zó de Gato, essa daqui é a, você pode malar de Ceixa e tem a Fogo que Dança também, inclusive, é, ele olha pra Fogo que Dança, assim, ela tá bem, bem mal, assim, e ele, e o Xerife fala, problema, né? Foi na viagem, durante a noite? Não, ela tem essa doença. Entendi. Na verdade, não sei, porque é contagiosa? Não, não. Tá viajando com a gente desde o começo, a gente tá ajudando a cuidar dela. Ok, a última coisa, que a gente precisa de um, sei lá, um pessoa doente aqui, sei lá, malária. Não, já vi que tá uma zona aí, né, a cidade, não queremos prejudicar, nada não. É, é, não costuma ser muito efetivo, mas, é, eu tenho o hábito de ficar acordado nessa hora da noite, quando tá rolando essas festas no salão, então, bom, se deram a sorte que foi eu que recebi vocês e não qualquer outra pessoa. Obrigado, Xerife. Qual que é o seu nome? Ismael. Prazer, Ismael. Bom, então, vê se não há algum problema aí, viu? Antes de sair, eu vou fazer um teste, vai falar que o sol ilumina o seu caminho. Ele só vira e sai de volta pro escritório dele. O Horácio não viu o rapaz lá de dentro do sacramento não, né? De dentro do sacramento? Dentro do, o sagrado dentro do bar. Não. O xerife, ele mora? O xerife, ele entrou de volta no escritório dele. Ele tem que descansar, todo mundo esgotado, mano. É, talvez o único lugar que tem a cama agora é onde tá rolando aquele fuzo aí. Ou é isso, é o mato, gente. Ó, uma coisa que eu vi, não sei se vocês viram. Sagrado não são maioria aqui, não. Esse xerife aí... Você viu algum sagrado na cidade? Tinha um. Mas com roupa de bispo ou com roupa de irmão? Não, não sagrado, as roupas que nós tá usando. A gente tá usando roupa de sagrado, não. Você tirou a sua. Eu tirei a minha. É, eu tinha tirado. Eu acho que no momento que eu cheguei na cidade com ela toda ensanguentada, se eu tivesse opção de veste, eu teria tirado ela. Tá. Quando eu tento lavar e tal. E eu... Nunca achei isso de xerife, mas quase falei que nós tava, que nós tava realmente passando. Mas vamos descansar e talvez esse xerife pode ajudar nós se essa cidade seja a nossa luz. Tá descansada, pensar com a cabeça firme. O Zodigato, ele tá olhando pensativo pro chão, assim. E ele fala... É, meu filho, é... Eu não sei se o mais inteligente seria a gente entrar nesse salão agora. Olha o movimento que tá lá dentro. É, eu concordo. Acho que agora a gente não é mais anônimo. Acharam o nosso acampamento, já sabem que fomos nós. Você viu o Zodigato? Eu tentava ver se ele conhecia a Umbasa, não respondeu nada. É, isso dá um pouco mais de segurança pra gente, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que não é bom a gente ficar no meio de várias pessoas, principalmente dormindo. Sem fazer muito barulho. A gente pode tá lá, ele olha pro salão, assim, enquanto a gente tá acordado. Mas dormir lá não é uma boa ideia, definitivamente. Não é. Nós podemos nos dividir enquanto a gente tá acordado no dorme? Não sei. Eu tô esgotado. É, eu e a... e a Seis, a gente pode tentar improvisar alguns panos, alguma coisa pra gente dormir. Mas dormir na cidade não é uma boa ideia. A gente pode fazer uma fogueira e passar a noite no chão. Se vocês... Vocês têm essa escolha. Vocês podem dormir na cama quentinha lá dentro ou vocês podem dormir no chão e ficar vivos. Acho que a partir do momento que pode ter um sagrado aqui e você disse que viu, pode ser qualquer tipo de informante. As notícias correm rápido. Pode ser. E, ó, eu tô esgotado, mas nós não podemos sair dessa cidade ainda. Vamos descansar o caronte? O mato, então. O quê? O caronte? Que tava no trem? Sim. O trem tava vindo pra cá. E provavelmente tá aqui. Provavelmente minha irmã tá aqui. Mano, eu posso... Eu quero fazer um bagulho. Eu quero... É... rolar uma exploração no... Mano. Mano, se fosse minha irmã eu ia querer ver independente de como eu tiver. Eu quero ir pro bar procurar minha irmã. Ok, você... Você começa a andar em direção ao bar? Alguém vai fazer alguma coisa? Eu vou atrás dele. Eu vou perguntar o que você tá fazendo. Eu já ganho que é brisa de família, que ele já ficou meio... Eu não falo nada, eu só vou. Mas deu pra ganhar, né? Deu pra ganhar. Quem me conhece sabe, mano. Só os de verdade sabem. Quem manja, manja, né? É... Eu olho pra você mesmo, cara de interrogação, pro Zóio de Gato, pra Ceice. É... A Ceice só fala... Aí, Zóio de Gato, tá vendo? Você fala pra não agir na emoção. Quando... Quando a situação aperta, não tem como se segurar. E o Zóio de Gato fala... Eu sei disso, Ceice. É uma tentativa falha de disciplina. Eu sei que... Até eu, falando tudo que eu falei... Quando eu encontrar o meu velho amigo, eu vou... Não sei como eu vou agir, mas... Eu queria que vocês não cometessem os mesmos erros que eu. Eu balanço a cabeça, mas o Golias não tem a menor dúvida. Se os dois que salvaram ele saíram pra ir pra lá. Eu vou com a mão dos dois revólveres embaixo do poncho e quero acompanhar pra eu ficar do lado de fora do bar. Ok. Mas eu tô indo atrás. Eu vou ver, tipo, ensinuando o que a Ceice aí os Zóio de Gato vão fazer. Ok. O Zóio de Gato, ele olha pra todo mundo saindo. Golias, Horácio e Gaspar. Ele fala... Isso não arruma confusão, hein? A gente vai procurar pro Oeste algum lugar pra ficar. É, eu vou falar. Então, vai pro Oeste. E eu vou seguir eles pro bar também. Acho que a gente vai dormir um pouco mais tarde. É só a confusão não encontrar a gente que tá tudo certo. Ok. Boa noite. É, o Zóio de Gato o Zóio de Gato olha pra Ceice assim e a Ceice fala Zóio de Gato a Cristina escuta isso só. Ela fala Zóio de Gato eu acho que é inteligente você ir com eles dessa vez. Ele fala mas você não precisa da minha ajuda a montar as coisas? E ela fala não, não. Eu consigo lidar com a moça e você vai precisar segurar algum dos meninos aí. Parece que o buraco é mais embaixo. E o Zóio de Gato fala tá bom pro Oeste então, né? Zóio de Gato eu não sei quais são as questões do garoto mas eu acho que eu consigo dar conta de segurar eles se precisar. Tá tudo bem tá tudo bem Cristina eu vou eu acho que eu posso ir junto ver o que que tá acontecendo é e eu gosto de tomar uma birita também. Tá bom. Faz tempo que a gente não faz junto, hein? Você volta de lá. Você volta de lá. E faz aí, viu? Aí já vem. Já tá dentro do bar tomando uma eu voltei. Bom, então eu vou lá vou lá com eles. Mano, vocês só veem o Gaspar nem viu que vocês estão atrás dele ele tá no foco dele de ir em direção ao bar e ele mano ele vai pro bar em direção ao balcão porque ele sabe que ela trabalhava em algum lugar e ele vai empurrando a galera só se alguém fala só um minuto tá bom. Você chega no anda pelo rua principal chega próximo do salão você vê aqueles caras que tão na porta eles são tem uns três caras na porta dois estão sentados os que tão sentados eram os caras que tava rindo do xerife eles tão lá desse jeitão assim e tem um outro cara na porta que tá confiscando a arma de quem tá entrando tá bom mano ele tá fazendo revista da mesma forma que tinha o rapaz na mansão fazendo tem um cara na porta do salão fazendo revista também assim que o Golias percebesse isso ele já não planejava entrar eu vou ficar meio desbaratinado tentar fingir que nem tô com eles mas vou ficar com os meus revólveres embaixo do poncho do lado de fora sei lá talvez encostado em algum pilar eu vou tá indo atrás acho que com o zóio de gato eu vou perguntar pra ele e a Seissa tá bem pra ficar sozinha ela baixou um pouco a febre a Seissa ela tava com uma raiva bem descomunal mas mas ela acima de tudo é um ser humano bem decente pra falar a verdade então aquela moça tá com ela e a moça tá ferida ela vai precisar de cuidados acho que a Seissa não seria o tipo de pessoa que ia deixar lá na mão mano o Gaspar ele tá meio acabado naquele momento ele tá sem camisa ele tá com um chapéu meio descabelado assim ele tá indo em direção ao bar se algum dos caras de idiota que tava lá fora falou alguma coisa pro Gaspar zoando ele ele só fez assim enquanto ele continuou seguindo o caminho ele viu o cara na porta lá ele só pegou a arma dele e colocou na mão dele e entrou no bar ele só quer ver a irmã dele só quer ver se a irmã dele tá lá você chega lá no cara que tá revistando você só entrega a arma pra ele e ele fala peraí peraí meninão ele empurra você de volta ele dá uma palpada em você pulando alguma outra arma você não tem mais nada né eu tenho a faca ok ele acha a faca ele pega e fala segura não quer problema aqui tá bom pega na saída eu vou eu vou eu vou Legendas vocês três agora o Luiz vai ficar encostado no Pilar é pra ser sincera eu vejo o Gaspar entrando o Horácio ainda dá tempo de eu alcançar ele pra cochichar alguma coisa dá É, vou chegar perto de você e falar Vou ficar pro lado de fora com as armas E você, se precisar, só grita muito alto Que eu vou estar aqui fora Então segura pra mim, eu dou a minha pra ela Em vez de dar segurança pra eu entrar desarmado já Eu pego as armas dele Ok E aí eu vou, junto com o Golias Ficar do lado de fora Fumando um tabaco Mas eu quero tentar entrar com a faca Que meteu louco, qualquer coisa eu esqueci Ok Então você vai esconder a faca? É Mas depois eu não quero dar na cara do Gol, tá ligado? Eu quero tentar meter o louco Foi mal, esqueci, vacio Tá bom, teste de roubo Você vai tentar esconder a faca Tá Sim Sim, tá bom Você chega lá Os dois caras que estavam sentados lá assim Eles estão bebendo um Ele vê você chegar assim e fala Lá chegou os patetas tudo de uma vez Tá vendo isso, Juninho? E o Juninho responde assim Tô vendo Cada cabaço que tá chegando, hein? Ele tá Ele tá muito perto? Eles tão logo na frente da porta Assim, eles tão trocando uma ideia na porta Então tá todo mundo ouvindo isso Tá todo mundo ouvindo isso Mano, eu posso tá fumando um paeirinho? Pode Eu dou um pegabão no paeirinho Só pra fumar assim Na direção deles Pra causar um incômodo assim E sigo o viagem Ok, eles que estavam rindo Eles fecham a cara pra você Depois que você sopra neles Um deles pega Cospa no chão Perto do seu sapato Perto do meu sapato? É Mano, eu arrumo o bigode E sigo atrás do Gaspar Não tô importando muito Que esses caras na real Eu lá do Pilar Lá de fora Eu tô falando assim Um pigarro alto Pó Até treino o chão, né? Mas o Horácio tá querendo Entrar na marrinha, sabe? Segurando no cintinho A perninha meio, meio Ok Meio assim Onde você escondeu a faca? Eu escondi a faca? No rego? É Não, não, não Eu Prendeu com as nada Que as da boca Puta, mano Eu acho que vai pra prender Prender perto da bota Embaixo, na perna Sabe? Perto da Ok Você fica atrás De um pilarzinho ali Coloca a faca aqui Do jeito que você acha Que tá escondida Aí você segue Tem essa Toda essa interação Com os caras que estão na frente Aham O O cara que tá revistando aí Fala E aí, velhote Tá dando pedido na esposa, né? Sempre, né? Pra moscar, não É Aí ele Ele dá uma palpada em você Assim Ele tenta procurar em tudo Ele não acha a sua faca E E fala pra você Vai lá, então Gasta bastante dinheiro aí, viu? Pra me deixar rico Oba Você Você entra E vocês vêm Um salão É um salão Que tá bem cheio Inclusive Tem várias pessoas rindo Muitas pessoas Bêbadas Mas principalmente Muitas pessoas Muitas assim, né? Tem algumas pessoas Com as roupas de sagrado Vocês acharam Que tinha um Ou às vezes dois Agora entrando Vocês veem Que tem pelo menos uns dez Mas aí Tipo, como é que tá As trocas de olhares? Perceberam nós? Ou tá Não, tá Tá todo mundo bebendo Fiquindo Não são todas as pessoas Que tão Que tão Com roupa de sagrado São a minoria Lá nesse salão Deve ter umas trinta pessoas ali Nenhuma vestimenta Que aparenta ser um bispo Ou um cara mais de cargo alto Não A gente consegue ver pela janela? Vocês conseguem ver pela janela Mas vocês não conseguem ver A quantidade certa É, talvez um ou outro E um suficiente Vai ficar meio preocupado Eles parecem estar, sei lá Alertas Ou são os caras Na resenha Não, eles estão Vamos virar, caralho E aí Tem umas trinta pessoas lá Eles são a minoria Eles são uns dez É trinta pessoas assim Num todo Dez pessoas com roupa de sagrado Vocês veem que Vocês acham isso estranho também Na verdade Ter várias pessoas com roupa de sagrado Porque vocês estão razoavelmente distantes De sacramento A mesa de poker Se transformou numa mesa De copos vazios Já é tarde Então o croupier Não está mais lá Entregando as cartas Para o poker Tem gente passando Tem algumas mulheres Saindo acompanhadas Dos caras No fundo do salão Tem dois homens Que estão disputando Uma queda de braço Enquanto outros Estão em volta assistindo Na direita de vocês É possível ver Algumas garotas Tem umas quatro E todas estão em volta De um homem Que está sentado Numa cadeira Tomando um uísque Além das garotas Também é possível ver Que tem uns Três ou quatro Sagrados em volta Desse cara Na esquerda Também é possível Ver um homem Familiar Sentado numa mesa Ao seu lado Tem um chapéu Com uma grande a Familiar por ácido Da cicatriz Ele não tem cicatriz Eu sou buco Ele não tem cicatriz Ah tá Mas é A familiaridade Vem daquele cara Sim O cara que vocês viram No trem Com certeza Mas ele não tem cicatriz No cartaz Ele está com bigode Mas ele não tem mais Aquele bigode Ok E vocês veem esse cara Com um chapéu grande Do lado dele aqui E não tem dúvida nenhuma É o caronte E é possível ver Também um homem Que está com um avental Nas calças Falando para ele Assim Mas a noite Está só começando Chefe Eu já disse Para o senhor A festa não começa Oficialmente Até o seu Judas Dormir no balcão E ele fala Cala a boca Essa noite está Um belo De um lixo Vai tomar no cu Depois que aquele rum Acabou Puta que pariu E ele fala assim Chefe Ó Conhecendo um senhor Conhecendo bem o senhor Eu já sei O que pode te animar Tem alguma coisa Que eu posso fazer Por você Além disso E ele fala Você pode subir Da minha frente E ele fala E ele sai E ele sobe As escadas Que dão Segundo andar O que você quer fazer Uma dúvida ligeira O cara que eu vi Quando eu estava pulando Da janela É o cara do trem São as mesmas pessoas agora Sim Tá Eu estava na minha cabeça Podia ser duas pessoas diferentes O chapéu Ele é não Você não tem dúvida O chapéu com a maior aba Que você já viu Ele é tipo um sombreiro E como é que você está Nessa hora que você percebeu ele Eu não percebi ele ainda Eu estava em direção ao balcão Eu não vi Você foi Então o Horatio Viu o caronte ali Na mesa Você foi em direção ao bar Ao bar, né? Mano Eu chego nele assim Numa vibe Como se eu estou no rolê Com uma galera Tipo Para quem está ali O corporal Os caras estão Na resenha da hora Mas eu quero falar Para o É garoto O cara está ali Calma Vai estar desarmado Vamos pensar a melhor forma De fazer isso Mano O sangue está aqui O sangue está aqui Como não está resenha Eu faço ligeiro 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 Pensa com a cabeça Eu só quero te perguntar uma coisa Eu só quero te perguntar uma coisa Eu tenho algum garçom Alguém Tem um cara no balcão sim Ele é careca Ele tem uma barriguinha Ele tem uma barba também Ele está passando um pano no balcão Assim Ele fala Não sei o que vai ser Quero saber de uma coisa Alguma Alice trabalha aqui Alice? É Vamos lá saber, caralho Você quer alguma coisa aqui? Deixa uma dose para nós dois aqui Daí eu falo De que, caralho? Whisky ou Cudebu? Ele fica olhando para você assim Ele pega o whisky E serve para você uma dose E para você uma dose E bota de volta E começa a passar de novo O pano no balcão Tá Eu não sei quanto é Mas eu quero dar o dinheiro assim E largar na mesa Ele é bem ranzinza Ele está sempre com a carruquinha Cudebu Cudebu Ou é insignificante? Ah, é insignificante Tá Mano Eu percebi Que o cara não ia Eu não ia tirar nada Com o cara Ele estava Só fazendo trampo dele Eu fiquei puto Eu virei para o Horácio Vamos dançar conforme a música Eu volto e falo Ei homem Que eu consigo arranjar aqui hoje Que bom Tá perdendo isso para o homem? É Ele fala Depende bastante Tem muita menina aí Tem bebida Sei lá Você vai arrumar alguma coisa para fazer Tem coisa para fazer aqui Para caralho Qual é o que eu faço para arrumar As meninas daqui? Pagando Eu posso escolher? Eu acredito que sim As disponíveis você pode escolher Elas estão por aqui? Ou estão? Puta, eu não vi que tinha Isso que mandava, né? Você viu Você viu Mano, eu saco assim Um tantinho de dinheiro Que eu acho que dá Para ele fazer o que ele quer Elas estão por aqui Ou eu posso subir lá e escolher? Você pode subir lá Você pode subir para a escada Você Olha que ele aponta Olha que ele aponta para a escada E você olha para ela Você vê o homem Com o avental Nas pernas Descendo com algumas garotas Ele Desce a escada E atrás dele Tem cinco garotas Elas estão escondendo o rosto Com um pano Como se fosse uma espécie de véu O homem e as garotas Ficam na mesa de frente O Caronte Que está sentado E ele diz O cara com o avental Diz Eu falei para tirar esses panos Chegando aqui? Caralho Ele começa a tirar os panos Das meninas E você Gaspar Vê A Alice É uma dessas Caralho O Caronte Ele está sentado assim Ele olha Ele dá uma olhada Para todos assim Deixa eu ver Chupou limão Jaburu Jaburanga Jabucreia Ele dá uma olhada Para a Alice assim Você está mais bonitinho Hoje Você arrumou o que No cabelo aí Ela está com o olhar Meio cabisbaixo Assim Você consegue perceber Isso um pouco de longe É Ele fala Ele pega ela assim E fala Vamos lá para cima Vamos Ele levanta As outras garotas Ficam lá embaixo Ele pega ela pela mão E ele começa a subir As escadas Para o segundo Ele não me viu ainda Não te viu Eu deixo ele subir Ok E ela não me viu também Ela não te viu também Eu deixo ele subir Te viu só os dois Eu deixei A Alice Você não sabe quem é ainda Mas Mas ela estava lá Gaspar Tem tempo que você não vê ela Ela está diferente Mas Eu senti Eu A saudade Tudo De ter visto ela Mas Eu Senti que ali Também não ia conseguir Fazer nada Ali embaixo Pontinho de cima Pelo turbilhão de sentimentos Que você está sentindo agora A gente ali de fora Não poderia tentar rolar Alguma coisa A gente podia estar espiando Porque ele claramente Está boladíssimo Daqui a pouco ele vai tentar subir Aquela porra A gente não consegue ficar Tentando monitorar Como que está se comportando O Gaspar ali Você Acho que nem preocupado Acho que a gente podia Todo lado de fora Falar Tentar achar os caras Dentro Então Vocês tentam dar uma olhada Mas é muito difícil Falar do lado de fora Tem muita gente passando Está realmente cheio Com certeza passou Do máximo que cabia Lá embaixo E é difícil ver eles Às vezes vocês veem Vocês conseguem ver O Gaspar e o Horácio Pelo chapéuzinho deles Eles usam chapéu característico Não, eles estão sem chapéu Os dois tiraram? Tiraram Para entrar no salão Normalmente se tira o chapéu Vocês conseguem espiar Pela janela assim Vocês conseguem ver eles no bar O Gaspar está claramente Enraivecido E o Horácio está lá Bebendo E olhando a situação Você sabe o que está acontecendo? Não, mas Eu estou achando Que vai dar merda Se a cara desse menino Está me dizendo alguma coisa É melhor a gente ficar de olho É Mano Ele viu essa cena Do cara Onde subiu Você ainda está do meu lado no bar? É Posso Mano, posso estar Posso estar É Mano Foi extremamente doloroso Ele ver aquilo É mano Ele Respirou Horácio Vou arrumar umas meninas Para nós E subir E o Zóio de Gato? Eu Ah é verdade O Zóio de Gato Ele Ele ficou lá de fora Com vocês um tempo Mas eventualmente Ele 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 entrou No salão também Ele deixou Um revólver para trás Ele entrou totalmente desarmado Passou pela revista E está lá Ele foi até o bar Pediu um Um gole também Lá do lado de vocês E ele E ele Chega e pergunta E aí Vocês viram alguma coisa? Ainda vai subir Licas Menino Ah Está com nós? É O Zóio de Gato está com vocês Chegou agora Eu acho que faria sentido Não sei Aí você me disse O Zóio de Gato está entregando a arma para nós Assim como O Horácio fez entregando para a Cristina O Zóio de Gato poderia ter entregado para mim Pode ser Entregou para você sim Zóio de Gato Não tenho tempo de explicar Mas vai dar merda E você vai ajudar nós Fica de olho aqui E aí Gato Mano Eu vou pegar o dinheiro Eu passo assim para você no bar Só mostra a pontinha da faca Na canela Tá Eu Eu quero pegar um dinheiro Eu falei para o Horácio ir arrumar uma mina Também Eu pego esse dinheiro Eu vejo qualquer mina que tem lá Eu dou o dinheiro para ela Chamo ela para subir Ela aceita Ok calma Calma Vamos fazer devagarzinho O Zóio de Gato está lá com vocês Ele fala É estranho Ele cochiche na verdade Ele fala um pouco alto Ele dá uma olhada assim Ele fala É estranho ter sagrado aqui Mano O Gaspar Ele não Ele estava O foco dele estava tão grande Então ele fica lá falando com o Gaspar E você sai Não, não, não Desculpa Eu estou nessa conversa Ok O Gaspar O Zóio de Gato falou do sagrado Mas o Gaspar não tinha visto A quantidade de sagrado que tinha ainda Porque ele estava tão focado Ele vira ali Puta merda Tem um figurão ali Tem bastante deles Tem um figurão ali que está esquisito Ele olha assim Por um lado Vocês veem um homem que está cercado De umas quatro meninas Sentado bem no cantinho Com uns três sagrados também em volta Ele é um cara bem bonito O cara Foda-se Vou falar O Caronte está aqui Ele acabou de subir O Caronte está aqui? O Caronte está aqui Ele acabou de subir Só minha irmã Para o segundo andar Para o segundo andar E ele não vai fazer Não vai tocar mais Ok, calma Se ele subiu Gaspar É a oportunidade que a gente vai ter agora A gente precisa de um plano para subir Meu plano é Simples Usar os quartos lá de cima Contratar as meninas Para isso A gente vai contratar as meninas Deixa eu falar para você Tem um bispo na festa Tem um bispo na festa? Tem um bispo na festa? Tem um bispo na festa? A lembra da folk dance? Uhum Que descreveu um dos bispos Como um homem que sempre Estava recheado de mulher E muito ajeitado Puta que pariu Olha aquele cabra ali O que ele parece para vocês? Não é o único homem bonito Que existe no mundo, Horácio É, mas é o tiro do Horácio Tem sagrado na festa O cara bonito É o que ele está pensando, mano Eu também sou bonito Eu estou aqui Você é bonito, né? Aham Você é Quer ver? Ele fala Ele dá uma subia assim Para uma moça Que está aqui do lado E ele fala De gracinha E ela Pois não Você Você não é da que é? E ele fala Com certeza não Deixa eu perguntar Quanto é que é Para a gente dar uma rapidinha E ela fala assim Hum Vinte e cinco Mas porque você foi um ousado Vinte Tinha que ela falava quarenta Daí ele fala Ok Horácio Aí ela olha assim Ah Então vinte e cinco Ele fala Não Você tinha dito vinte Eu falei Ela Tá bom Eu realmente disse vinte Vamos lá Um velhote pelo outro Não vai fazer diferença Tá Você Você vai pagar ela? Eu que vou né? É Eu pago antes Ou pago depois? Pergunta isso para ela Meu bem Oi Podemos subir? Podemos Você tem o dinheiro aí? Pega ela na mão Mostra a notinha para ela no bolso Assim E começa a querer puxar ela para subir Ok Ela Você vai subindo com ela E ela fala Vou precisar desse dinheiro antes Teve muita gente que já saiu correndo Depois de Fazer o que devia Vinte Vinte Só caramba Pega a notinha assim Dá a notinha para ela de vinte Ok Você entrega para ela Ela é meio Ela é loirinha assim Ela tem o cabelo Ondulado E ela está usando um vestido Um azul A pastel Assim Tá E ela E ela sobe com você para o segundo andar Gaspar você dá uma olhada em volta E tem algumas garotas também Que estão por ali Ele não escolhe Ele vai na que tiver mais fácil Ele está com o dinheiro que o Horácio Deu para ele Ele vai se aproximar de um Ele vai tipo Não vai se involtar nela Mas ele vai Mano Colocar o dinheiro no bolso dela Porque ele nem viu o quanto tinha Ok E vai chamar ela Pega assim E vai falar Tá Eu dei um beijo nela É Foda Tomei vergonha Nesse caso Se você foi Eu vou É Eu só quero falar Essa nova Vai ser a noite que você espera Eu não vou fazer nada com você Mas Eu te prometo que se você quiser Você nunca mais vai olhar na cara daquele puto Ela dá uma olhada em volta Assim De qual dele você está falando? Caroto Você vai precisar me ajudar Você conhece a Alice Isso tipo andando subindinho Não subindo ainda Mas ela vai andando junto Conheço Ela é uma menina ótima É minha irmã E eu sei que ela está sofrendo Muito perigo Imagino que você também Você quer o Gaspar então? Eu Abaixo o olho Provavelmente ela falou Como o Gaspar é Ela vai ficar feliz Você sabe Qual quarto O garoto Costuma usar? Não sei Ele Ele gosta de usar Qualquer um Que está disponível Vou falar a verdade Tá Vamos Vamos fingir que Está tudo normal Vamos subir Eu estou com os amigos também Eles não vão fazer mal As suas garotas também Eu vou dar uma olhada em volta Assim Tá bom meu amor Vamos subir Vai Depois dessas Essas palavras Palavras românticas Isso é só o começo Porque eu não posso né Ela olha pra um cara Bêbado assim Ela Daí o cara Bêbado Ei garota Faz assim pra você É Está só começando E a gente vai A gente vai Faz isso A gente vê eles Da janela subindo Você vê o Horácio Passando com uma moça De vestido azul E logo depois Você vê o Gaspar Subindo com essa moça Que ela tem o cabelo Amarrado assim Um rabo de cavalo E ela está usando Um vestido também Que tem bolso Porque o Gaspar Colocou uma coisa no bolso Então é um vestido Que tem bolso É um vestido Ah tá Você quer mudar Eu coloquei aqui Colocou no decote dela Pode ser Um vestido com bolso Legal Você viu ele subindo Com algumas garotas Mano Horácio Eu só vou Dar uma cutucada Assim no goliço Ué Ó os caras lá Ó os caras lá Será Será que Será Você olha para os Ó de gato Ele está lá no bar Conversando com duas meninas Assim Vamos ver de gato A gente É impressão minha Ou eles estão Iam se divertir A gente acabou de fugir De um tiroteio E a gente aqui Mano Troxa do lado de fora Qual o intelecto Para ver se vocês Lembra da goma Vocês veem os Ó de gato subindo Com duas Vai na praia do Gaspar Que É Parece que a coisa Não vai ficar mais feia Eu acho É E se eles Lá dentro Pegar uma bebida A gente vai beber Aqui fora Pode ser também Ah Fica com as armas Eu pego as armas Ok Você fica lá passando Seis revolvers Embaixo do ponto Você fica lá passando As pistolas Por golinhas E o cara que está lá na porta Fica assim Olhando para os seis E eu fico olhando ele Olhando o olho Pegando as armas Eu estou com seis revolvers Ah A gente não estava fazendo Estão na frente do cara A gente estava tipo Na beiradinha Assim Na lateral A ideia é que seja Meio bom coisado Mas se ele viu Tá Não Então ele não viu Se vocês fizeram Na encuia Eu posso ter sido o primeiro Eu fui o primeiro a subir Você foi O Horácio foi o primeiro a subir O Horácio foi o primeiro Horácio chega Horácio você chega no segundo andar E é um corredor Com quatro portas de cada lado No fundo do corredor Tem uma sacada Que dá visão Para a rua principal da cidade Provavelmente se você chegar Nessa sacada E olhar para baixo Você vai ver a Cristina e o Golias Tá Então eu quero fazer o seguinte Eu quero Ela me levou para um quarto Ou eu escolho o quarto Você escolhe Eu escolho o quarto Aí eu olho para ela E falo assim Madame A senhora é muito bonita Mas é apenas uma pessoa Na minha vida E dá um beijinho No colarzinho assim E lembra da Inês A gente está aqui Para resolver um problema De família do garoto A senhora pode ficar à vontade Pela lembrança da Inês Obrigado Saudade dela Ponte de cima Mano Aí eu ganhei a sacada Aí eu falo para ela Ficar no quarto suave Aí eu ganhei a A lança da sacada Eu vou ali Quero passar a visão para eles Ok Você deixa a moça lá Ela fica meio confusa Mas ela se contenta com o dinheiro Você vai até a sacada Tem algumas pessoas lá Tem uns três caras E mais umas duas meninas Estão fumando um cigarro lá Bebendo também Você chega lá E você olha para baixo Você vê a... Passando as armas Um pouco mais na lateral Assim atrás de um pilar Puta, eu quero falar Por mim, Mica, mano A gente não ouviu você A gente está aqui, ó É, estou lá Ué Você fica assim Você fica fazendo assim Vai... Daí... Eu já caí uma pontinha De um paeiro Na minha cabeça Você fica fazendo assim Daí um dos caras Que está do seu lado Olha para você assim Olha para a Cristina E para o Golias E fala Ô Aí vocês olham Tá Pronto Ele fala para o Horácio Pronto Ah, safado Dá para falar então Não é Daqui a pouco estamos descendo Não é o que parece, não Não? Que... Mano, eu só faço um sinal de depois Para eles assim, ó Tá tranquilo Tá tranquilo Eles vão... Eles vão transar É, mano Mano, eu quero fazer uma parada Aqueles, mano Que foi cuzão Que cuspiu perto do meu pé Eles estão aqui no povem Meu aqui debaixo Aqui sim Não, não, não Eles estão negativos Ah, eu ia tomar um guspão, mano Eu ia tomar um guspão Não, eles estão negativos Tá, tá A gente fica aqui Eu vou devolvendo as... Só o Golias faz assim, né? É, é Tipo, eu quero dar a entender Que o bagulho não é o que parece Que a gente não está indo para curtir Que o bagulho... Nós está trampando, vai É, mas será que o Golias Ia pensar que... Eles interpretaram o contrário Tá ligado? Mano, eles vão mesmo Fuder, mano Caralho É aqui, velho Ok O Horácio vai para a sacada Falar isso O Gaspar O Gaspar sobe Ele... Você tem quatro portos Do lado esquerdo E quatro do lado direito Mano, eu quero... Primeiro É... Eu consigo rapidamente Posso rolar uma exploração Para ver se eu ouço algo Diferente nos quartos Alguma conversa Alguma coisa Pode rolar uma exploração Roda para mim Dois Não tem exploração? Eis o que você escuta Vai, vai Safado Safado Toma, cachorra Toma, toma É isso que você escuta Mas com um, dois Caralho, imagino É Tá, é... Mano, eu vou... Eu vou ver o primeiro quarto Que tiver vazio Todas as quartas Estão fechadas Mas nesses Ai, ai, toma Cachorra Ele escuta, sei lá A voz da irmã Ele reconhece A gente não tem muito barulho Aonde que a irmã É barulho de... De foderança Aonde que a irmã Ficou? Toda das... Ah, não sei Ela tá num dos quartos É... Peraí, mas o fato Das portas estarem fechadas Que não tem nenhum quarto Disponível? Não significa isso As portas só estão fechadas Só fala pra... São três Sabe que a Guga tá livre aí? É... A gente pode testar Quando eu tô ocupado Eles trancam Faz assim, então Que... Você já conhece aqui Ela fala pra você Pode escolher algum Eu também não sei Qual tá livre Mano, vamos Vamos naquele ali Eu pego o... O... O lado da sacada Lá Eu pego o do meio Da esquerda O do meio São quatro da esquerda E quatro da direita Qual é o do meio? Ah, tá Foi mal Foda, né? Eu pego o terceiro Então, vai De qual lado? Da esquerda Ok Você... Se eu sniper Eu vou ficar muito... Você... Você abre a porta Você vê A sua irmã E o Caronte Deitados O Caronte Ele olha pra porta assim Ele vê você Ele rapidamente Pega a Alice E segura ela Por cima dele Mano E aí, garotão? Cortaram perto da porta ali? Mano, você snipou o quarto Sério mesmo? Você não fez... Não fiz Você realmente... Caralho Vai mostrar É o terceiro Não, não Confio em você Confio em você Não tem problema É que eu não queria Isar em paz Mano, eu vi a movimentação E eu vi, né? Não Não vi? Ué, eu tava voltando Da sacada Você tava no quarto? Não tava no quarto Não, você não viu Você tava na sacada Tá bom O Caronte pega a Alice assim Ele se levanta rapidinho Ele tá... Ele tá com a camisa desabotoada Ele segura ela assim Ela tava meio que por cima dele na cama Assim, ele pega ela E levanta da cama Ele olha pra você Ah... Então você vê Demorou um pouco, hein? Ela... A Alice olha pra você assim Ela... Tipo, aparentemente ela não te reconhece de primeira Mas... Você vê a mudança de expressão dela assim E ela fala Você tá... Eu faço assim Eu ouço ela falando isso? Sim, sim Ela meio que cochicha Mas o Caronte tá lá segurando ela assim Ele... Bota a mão pra trás Pega um revólver e aponta pra ela Calminho, garotão O que que você veio arrumar aqui? Mano, o Gaspar ele tá tão puto Mas ele tá puto num nível Que ele não tem medo Ele... Ele sabe que ele vai conseguir Por mais que ele não saiba Ele sabe que ele vai conseguir Ele vai sair dali com a irmã dele viva É... O senhor não vai conseguir fazer nada Do que o senhor tá planejando Espero que você tenha... Curtido sua... Última noite com... A... Minha irmã Oh... Não é tão simples assim, garotão Você soltaria ela no meu lugar? Porque sim Tá você aqui... E eu aqui O que que eu vou fazer agora? Eu sou doido, mas não sou nem... Sou doido assim também, né? Você não vai atirar nela Ah... Mas você também não vai atirar em mim Não vou atirar em você Não agora Ele começa a levar ela junto Pra... Pra uma janela que tem no quarto Ele fica de frente à janela Olhando pra você Vocês tão bem de frente Você tá na porta E a janela é logo na frente de você A luz da... Da lua, né? Que agora tá de noite Assim, de madrugada Agora deve ser umas 3 da manhã 4 da manhã Ele tá... Segurando ela em frente à janela Olhando pra você Você acha que eu sou burro? Você... Você tá todo de... Garanhão Você acha que eu não sei que você tá... Apaixonado pela minha irmã? Você não vai fazer... Você não vai... Fazer nada com ela Apaixonado? Você tá achando que a vida do Oeste é... Romance, garotão Por isso que às vezes Você tá passando dificuldade Na hora que você olha pra trás, Gaspar Pra você ver o zóio de gato chegando O que que tá acontecendo aí, filho? O zóio de gato... Eu só faço assim O zóio de gato aparece na porta E o cara não te fala Olha só O zóio de felino Há quanto tempo, hein, gordão? O zóio de gato vai falar alguma coisa? O zóio de gato fala Tem bastante tempo mesmo Essa é a sua irmã, filho? Tá pronto Então você vai soltar ela, garotinho Mano, eu não tô com medo nenhum Eu não... Eu sou confiante que ele não vai fazer nada com ela Ok? O zóio de gato e o Gaspar em frente um quarto Agora você pode chegar Mano, eu chego Já percebi pelo estado que ele tá Que é a irmã dele Provavelmente Mano, eu tô ali pra dar contenção Eu quero... Sei lá, só me aproximar E pra fazer volume Só mais um aqui, ô... Muito louco Ok Você chega assim O garão te olha pra você e fala É a trupe da terceira idade O zóio de felino Você saiu procurando todos os velhos da cidade Pra montar a gangue É isso aí que você fez? Tá provocando por quê, filho? Solta a menina Família do garoto Meus homens estão tudo aqui Vocês não vão ser louco de fazer alguma coisa agora Muito medo em você Você não sabe o que nós passou pra estar aqui Na sua frente agora Ele dá uma olhada pela janela assim E logo ele volta pra vocês O zóio de gato fala Garonte Se eu bem te conheço Você não é tão bom assim Quando você acha com esse revólver O garoto aqui com certeza é melhor do que você Eu boto minha mão no fogo Por essa palavra que eu tô dando Eu ponho até dinheiro, já ligado É... O carão te... Pode falar alguma coisa se você quiser Um dos motivos de eu estar muito confiante Que eu sei que minha irmã não é trouxa E eu e minha irmã sempre fomos muito desconectados E o nosso outro irmão Sempre... É... Perseguia a gente E por várias situações O... Quem... Quem tava segurando a minha irmã Era o Giovanni Nessa posição Era ele que sempre ficava zoando ela E me zoando E a gente sempre conseguiu safar O Giovanni Então Ele sabe que A irmã dele não é burra E que eles vão conseguir Se levar daqui de cara Ok, ela tá assustada assim O carão te eventualmente Coloca a mão na boca dela assim Ela começa a chorar Mas ela tá olhando pra você E ela tem confiança em você Da mesma forma que vocês sempre tiveram Quando fizeram com isso Eu só falo... Eu só falo... Calma Ela... Faz assim Com a mão na boca O carão te vê todos vocês e fala Ei, Zodifelino Você sempre foi um cara misterioso, hein Você já contou pra esse veiaco aí Quem que você é de verdade Ele fala pra... Ele aponta falando pra você, Horácio O visual de gato fala Não é hora disso, carão Dependente disso, mano Você vai surtar ela Ela vai sair daqui Não fica ruim pra você Ah, então ele não falou Você não falou, Zodifelino Bem que você é misterioso pra caralho mesmo Porque se você tivesse falado Eu não acho que ele estaria te ajudando agora Falar do que? Desembucha, filho? É o Zodifelino Não é a hora, Horácio Tá A gente pode ter feito a merda que fez Ele tá comigo agora Tá achando que você é o bonzinho daqui? Eu não acho que eu sou bonzinho Muito pelo contrário Eu aprendi a viver Sabendo que eu sou um cara meio mau Ele olha pela janela mais uma vez Dá pra estar tentando se comunicar com alguém nessa olhada dele? A gente pode ter ido se aproximando Lentamente Não uma aproximação agressiva Mas tipo Imagino que a cada vez que ele foi olhar A gente só foi se aproximando lento mesmo Conversando lento Não tipo Ok, você começa a entrar dentro do quarto devagar Passinho bem Dá uma noção de espaço pra gente, por favor A gente entrou Ele tem uma cama aqui Tipo, ele tá na janela Como é que tá? É, é um quarto bem simples Ele tem uma cama só É como se fosse um quarto de motel mesmo Tem tipo Uma cama de casal E uma janela logo Onde ele tá De frente Na real é que ele tá de costas pra janela E a porta é logo de frente à janela A cama fica do outro lado Você começa a dar alguns passos pra dentro O... O zóio de gato Coloca alguma coisa nas suas costas, Gaspar É... Eu sei o que é? Você dá uma espiada É um revólver Ainda não é hora Ele olhou mais uma vez Pra coisa E eu tô sentindo que A próxima ele vai Pular É... Caralho Vou tentar fazer uma coisa Você sempre se achou Foda, né? Na região O cara do Velho Oeste O gatilho mais rápido E... A primeira vez que eu te vi lá Você tava diferente Aquele dia no trem E agora eu tô vendo você Mais bonito, eu tava Tava com uma roupa foda Aquele dia Tava com medo Desembucha logo Aquele dia você não tava com medo Aquele dia Eu tava com medo Não de você Não do que você ia fazer com a minha irmã Você... E eu... Agora você tá Você não... Queria... Passar... Mais uma noite com a Alice? Vai lá Senta nessa cama E come ela na minha frente Se você for foda Rapaz Eu não costumo mostrar minha pica Pra todo mundo Assim, não Eu tenho bola grande Mas não tem porquê Ficar mostrando, né? Tô decepcionado Vocês não vão deixar o site Eu falo... Mano, eu falo isso Tô decepcionado E eu vou pegar o revólver Ok, você pega o revólver Vai fazer alguma coisa com ele? É... Antes de pegar o revólver Eu falo... Eu olho pra Alice E eu falo Agora E eu quero pegar o revólver E aponto... Tipo... Abre fogo Ok, você vai dar um tiro A Alice ainda tá na frente dele Quando eu falo agora O que que a Alice faz? Ela dá... Na hora que você fala agora Ela dá uma cotovelada Na barriga do caronte Assim... Mas ele não solta ela Ele olha pra trás E ele pula na janela Que quebra A gente ia ver ele Eu não posso... Calma, calma Eu quero... Eu queria ter aberto fogo Antes Você vai dar tiro Vou? Vai pegar na sua irmã Eu não posso acertar Você pode tentar Mas é difícil Eu vou Um refém é feito Justamente Pode pegar na sua irmã Eu preciso tirar... Eu preciso... Eu não posso falhar Você não pode falhar Tá bom Joga esse dado pra mim Eu não vou nem falhar Ok Você fez o ponto de cima E você acerta um tiro No caronte Que tá segurando a sua irmã Pode rolar o dano No peito do seu fã Que beleza Amassou Você acerta um tiro No... Mais ou menos aqui No ombro dele aqui O impacto pra trás Faz com que ele vá pra trás também O sangue mancha a janela Mas ele... Ao invés de pular pra janela Ele só se joga pela janela Com a minha irmã ainda? Com a sua irmã ainda Não é o suficiente pra soltar ela Ele pula pela janela Vocês correm Pra ver pela janela O que tinha acontecido Vocês veem que ele caiu Em cima de um monte de feno E a gente? Mano, nessa que ele... Esse barulho vindo da lateral do salão Vou fazer... Corre pra lá Direto Corre pra lá Imediatamente Ok Vocês... Vocês chegam pela lateral do salão E vocês veem ele se erguendo com a Alice Olha pra vocês E ele corre em direção aos fundos do salão A gente? Ver ele fazendo isso? Sim Mano, na hora eu vou tirar minha arma E tentar atirar nele Eu vou tentar atirar nesse cara Ok É... Teste de combate Ok Eu posso descer enquanto isso? Pode Vocês todos imediatamente começam a descer Eu quero descer meio que arrumando um super na calça Pra fingir que tava transando Eu tava meio que fingindo Seis Você tenta dar um tiro nele Mas não acerta Você tem um pouco de dificuldade Pra ele tá com a Alice junto É... Você não acerta o tiro nele Ele corre pro fundo do salão E... Vocês perdem ele de vista Vocês vão continuar correndo Tá, eu quero correr pro fundo do salão É Lembrando que eu tenho esse lance de Agora o Alias é a Asha, né? Nos fundos... Ele se movimenta bem Nos fundos não tem ninguém revestando, né? Não Então só vão entrar juntos também Ok Você... Você... Na hora que ele vira Vocês escutam ele gritar assim O Ciro tá aqui O Ciro tá aqui, caralho Eu vou agir naturalmente Vou continuar indo atrás dele Ok Vocês... Vocês correm até ele Vocês também descem Vocês saem pela porta principal Pela porta de entrada do salão E dão a volta Vocês encontram a Cristina e o Golias Vocês todos correm Em direção ao fundo do salão E vocês veem ele subindo no cavalo com a Alice Isso aí ele começa a galopar Só a distribuição de arma E, mano, vamos pra... É, pegar minha arma É isso Distribuição de arma e vamos pro cavalo Eu já jogo a arma do Zóio de Gato pra ele O Horácio e o Conjunto atiraram o cavalo Mas é muita maldade O cavalo cair e eles ficarem, mano Mas é foda Ah, eu sei lá O Horácio... O Horácio vai... É pra salvar a arma dele Eu não acho que seria imoral É, então Não seria imoral Ok Vocês correm pros cavalos? Sim Lógico Eu vou ver a arma do Zóio de Gato Vou correr pro Felipe Ok Vocês correm pros seus cavalos O Zóio de Gato também Ele desceu junto com vocês Ele sobe no cavalo também Armado Vamos pegar a sua irmã agora, Gaspar Vamos! Mano, ele só sobe na estrela Naquele jeito Ok E, mano, ele... Ai, eu posso... Vai, vai, sai Eu só subo no cavalo Em boa direção Vocês sobem no cavalo E... Vocês agora começam a perseguir o Caronte Que tá tentando fugir com a Alice Pode rodar meu montariguinho O que é irônico Porque no começo vocês estavam sendo perseguidos E agora vocês estão perseguindo Ah... Vamos lá Vocês estão agora perseguindo o Caronte A mecânica agora vai ser um pouco diferente Vocês começam a perseguir ele Ele começa a correr pra qualquer direção Ah... Você consegue ver, Gaspar Que ele tá com o braço um pouco solto Porque você machucou ele bem É... E ele começa a galopar um pouco na frente de vocês Assim, ele conseguiu tomar um pouco de distância E... Mas eventualmente Quando vocês estão galopando atrás do Caronte Você percebe que tem cinco homens de cavalo Vindo atrás de vocês também Tá Quer fazer alguma coisa? Eu vou falar... Vamos tentar cercar ele Cada um pra lado Cada um pra cada lado Sim, tá? Tentar fazer, mano, uma formação em volta dele Ok Ah, sei que... Vocês começam a galopar Ah... E... E o Caronte, ele tá até um pouco na frente Vocês estão tentando alcançar ele Mas ele galopa bem rápido Vocês percebem que tem cinco homens atrás de vocês Então agora vai começar uma mecânica diferente Ah... Eu vou dividir o grupo em dois Ah... Vocês podem escolher se vocês vão cavalgar Ou se vocês vão atirar nos homens que estão vindo atrás Mano, eu penso em... Eu vou cavalgar Eu quero distrar Tipo assim, eu queria até falar pro Golias, pra Cristina talvez E, gente, tem que despestar e o Gaspar resolve isso Porque o bagulho pessoal Ele tá querendo muito fazer isso Mas vai ajudar ele Acho que é natural Acho que é natural A gente sabe que é mais lento Ele... O Gaspar tem algo a resolver com a irmã Eu vou tentar atirar na galera O braço também é tão rápido no cavalo É, acho que pra Cristina é só instintivo É pegar um cover Onde a gente tem uma vantagem inicial dos caras Ou, tipo, dar o caminho, tá ligado? A gente, pra os cinco seguir nós Tentar chamar Os homens que estão atrás Eles dão vários tiros na direção de vocês E isso dificulta na fuga Na fuga não, né? Na perseguição Tá Então, enquanto tiver muito homem vivo O cara vai ser mais difícil de alcançar o carote Perfeito Então, as pessoas que decidirem galopar Aqui, no caso, é o... Só o Gaspar O Zóio de Gato não veio comigo O Zóio de Gato não tá O Zóio de Gato, ele... Ele tá com vocês também Ele tá com vocês também Só eu? Ele ficou ou ele foi junto com o... Ele ficou também Tá Então, só eu? Só você galopou Tá Você dá prioridade pra galopar Então, você certamente sai um pouco na frente Mas, enquanto tiver cinco homens vivos atrás de vocês Vai ser difícil alcançar o carote É agora É agora É agora É agora É... Quem vai cavalgar? Vamos lá Ah... Pode rolar um teste de montaria, Gaspar Não tem como ele errar É isso Toma, aqui, ó Olha, esquece Não tem como Três mais dois, cinco Ok Você continua... Você começa a galopar Mas o carote, ele tá criando bastante distância entre vocês Muitos tiros rolando Alguns tem que se desviar, assim Você tá preocupado de tomar um tiro das costas Isso com certeza seria bem ruim Ah, então isso te atrapalha Ah, agora quem vai dar tiro? Vamos lá Horácio Vai tentar dar... Mano, tipo assim... Você vai virar pra trás e tentar dar tiro em alguém que tá mais de você Não, não, não Não sei se é possível mudar o rumo da perseguição pra nós Que ficou e deixar ele sozinho Tirar pra deixar ele mais focado, tá ligado? Tipo assim, ó Vou descrever Tá toda a perseguição Gaspar indo atrás do... 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 do caronte Eu quero fazer o seguinte Pegar o bando nosso Vim pro lado de cá Enquanto ele foi pra lá Pra ver se os caras seguem a gente Isso, ele tá mudando a direção naturalmente Pra ver se o... É... Pra ver se os caras vêm atrás de nós E deixar o Gaspar livre Ok Você começa a... a... se desviar um pouco Você vê que alguns deles se desviam Mas alguns deles também vão atrás do Gaspar O não, então é pronto Quantos? São cinco no total Quantos vão pra cada lado? Três vão pra um lado E dois continuam atrás do Gaspar E tá... Nossa, os três Eu, o Vê de Gato É, Golias e... E Horácio Sim Mano, eu vou... Mano, eu vou gritar pra qualquer um Alguém vem comigo E eu vou continuar atrás do Gaspar Tá Na mesma linha Então pode ser... Sei lá, o Vê de Gato pode ir com ela E o Golias fica pra nós matar os três Que ficam com nós Entendeu? O Vê de Gato vai com ela E o... tá bom Entendi O Vê de Gato e ela atrás do Gaspar Dois caras atrás deles Eu e ele com três caras Certinho, vamos lá É... você vai dar um tiro em um dos homens que estão atrás Ou pelo menos tentar acertar Posso dar dois tiros? Como é que muda? Teste de montaria Tá Três Ok Você mata um dos homens Você vira pra trás Você dá cerca de quatro tiros E um deles pega no homem que cai no chão Falta dois, grandão Falta dois Agora a cavagada ficou um pouquinho mais fácil, Gaspar Golias Golias Ah, vai pro caralho Mano, tá foda, Cauê, né? Você tá zicado, mano Você tenta acertar o cara que tá atrás E você não consegue acertar Naturalmente Porque eu sou um lerdo Ok É... Piscina? Eu quero estar com duas armas em cada mão, dá? Não, não Você pode, você pode Mas mecanica não vai mudar em nada É teste de montaria Segura na perna, né? Tá Então beleza Eu vou fazer montaria Cinco mais dois, sete Ok Você tenta acertar Você acha que, mano, a sua última bala Pega em um E ele também cai no chão Tá Três Eu vou gritar Zói de gato Derruba o outro Ok O Zói de gato vai tentar derrubar mais um Ele não consegue Ele dá tiro pra trás Ele tenta acertar alguém Ele não consegue Gaspar ainda tá cavalgando Pode colar o teste de montaria, Gaspar Mano, o Gaspar ele tá cavalgando E a única coisa que ele vê é irmã dele Ok E vocês conseguem, mano Ele consegue até ver lágrimas Mas não, tipo, de tristeza É tipo, ele sabe que ele vai ficar Mano, ele tá alucinado, brother Ele tá naquela cabeça de porra Berserker Cinco de novo Cinco? Três mais dois Ok Você não consegue ter proporção De que tá se aproximando É, você conseguiu Começar a galopar mais rápido Mas nada de se aproximar ainda Tá O Caronte Ele vai usar uma habilidade Chamada Burn O Caronte Ele tem algumas dinamites Com o cinco E ele arremessa pra trás Atrapalhando quem estiver Perseguindo ele Vamos lá Eu vou fazer Um teste E se ele Passar no teste Pode rolar Pode ser que Role um dano Ok Ele definitivamente não consegue Tá chovendo nesse momento Começa a chover Logo depois que vocês saem do salão Começa a chover Ele tenta acender uma dinamite Com fósforo Mas por causa da chuva Não dá pra acender Ele simplesmente descarta Uma dinamite no chão Ok Você falhou na cavalgada Agora Horácio de novo Tenta matar mais um Horácio tenta dar mais um tiro No outro cara Horácio É montaria? É Tirei três Três Ok Você tenta dar o tiro E você não consegue matar Os homens que estão atrás ainda Tá Você recarrega algumas balas Você dá mais tiro E não consegue acertar A chuva agora está dificultando um pouco Tá Golias Golias Nessa altura Está spamando Que a placa De pegar Alguém pegou Toma aqui Ó Pegou Cinco Cinco Ok O Golias mata Mais boa Granada Tem mais um com nós Nossa Caiu Mais um com nós Ok Cristina Vou tirar Teste de montaria Quatro Quatro Você tenta acertar também Mas você não consegue Em contrapartida Você toma um tiro Cristina Você toma seis de dano Nossa Tirei dois seis Caralho É Ok Agora Gaspar Mais uma vez Zó de gato Zó de gato Usa esse pontinho de cima meu aqui Vambora zó de gato Essa reação pegou Vambora zó de gato Zó de gato Ele vira pra trás Ele tenta acertar alguém E ele não consegue Ok Ok Bora Pode ir lá Gaspar Gaspar tá cavalgando Ele não tá conseguindo ser tão rápido Como ele não rolou em ti era Porque ele tá Há mais de 24 horas Numa intensa Mano Um dia intenso Que ele mano Cavalgou Matou Fez uma porrada de coisa E ele tá sentindo sim Cansado É Mas ele mano Ele fecha os olhos E ele lembra da última vez Da vez que ele se despediu Da Da irmã Ele Não quer que aquela Ele não quer passar por ele de novo Ele não quer se despedir dela Mais uma vez E ele vai Conseguir agora Mesma coisa Cinco Cinco Você consegue se aproximar Um pouco mais dele Você precisa de três sucessos Você consegue Você Ele tava disparado na frente Você cavalgando muito rápido Você consegue se aproximar E equalizar as velocidades Que vocês estão galopando E agora você finalmente Conseguiu abrir vantagem Você tá se aproximando dele Horácio Pra matar alguém Mais alguém O último né Pode matar no último Tirar no último Boa Cinco Cinco Ok Você não consegue matar ele Você vira pra trás Você não consegue acertar Perro de novo Meio Porra Vistas do Horácio Já não é tão boa Golia Golia você tá passando a acreditar Toma A confiança que é o inimigo Mano repara que veio essa arena aqui O dado foram Caralho Caralho Você goleza Vira pra trás E não acerta ninguém Só tem mais um homem Inclusive né Cristina Vamos lá Quatro Ok Você não acerta também Você dá os tiros E não acerta Só pra falar Mano Baquiou Isso é Esse tiro que ela tomou Ela ficou fraca Em contrapartida O Horácio toma dois de dano Do cara que tá atrás E acertou um tiro no Horácio Desculpa família Ok Gaspar Zói de gato Mata esse último zói de gato O zói de gato não consegue Ele vira pra trás Ele não consegue Desgraça de chuva Ok Agora O caronte que tá lá na frente Ele vira pra trás E fala Sai do meu pé Sos moleque do caralho E ele vai fazer De novo a habilidade Burn Ele vai tentar Colocar o fogo Em uma dinamite E jogar pra trás Borraço Na chuva Não vai conseguir Ah lá Ah tá Não pergunte Quanto eu tenho indivíduo Quanto eu tenho indivíduo Sério? Sério 15 Nossa Ele tá pegando Três dados Pra que é isso Meu querido Quatro São vários dados 15 de vida É Você toma 13 de dano Gaspar Ele Ele pega o chapéu dele Ele coloca Numa maneira que ele consegue Acender o dinamite Ele joga o dinamite pra trás E você vê um dinamite caindo Um pouco na sua frente Explode Pega um pouco em você Pega um pouco na estrela Ela desnorteia Mas ela continua Te machuca muito Essa dinamite Gaspar Nossa Eu vou gritar Todo mundo aqui agora Volta aqui O Gaspar tá precisando de ajuda É Só vejo Parada explodindo Na frente É É Só escuro Eu vou gritar Moço Pode continuar cavalgando Mano Ele sentiu isso E aquela confiança Que ele tinha Que ele tava sentindo Inclusive Só uma coisa Antes de você continuar A estrela toma três de dano A estrela tem Seis de vida Ela tava Ela não tava full Ela não tava full Ela não tava Você tirou muito pouco No dado de recuperação dela Ah mas a dinamite Tirou mais dano do Gaspar Do que da estrela É mano Eu vou defender os animais Não vou estilhaço nele Não vou nele Tomou dois né Tomou dois Tomou dois não Tá Mano Aquela confiança inteira Que ele tava Desabou um pouco Porque ele sentiu muito Porque ele quase morreu Nessa porra E agora Mano É Não tem volta É isso que ele precisou fazer E ele vai morrer Isso precisa dar Tá certo Continua cavalgando É Foda molecano Precisa chegar nesse ponto também Não Não Piora A galera tá assistindo agora E a trilha tá dramática Tá cuidado É Mano Ele começa a chorrar Ele fala Por favor estrela Vamos salvar nossa irmã Caralho Só caiu três Cinco Você se aproxima um pouco mais dele Vai Gasparzinho Certamente agora é muito mais fácil cavalgar Sem aquele tanto de gente dando tiro Atrás de você Então você consegue focar um pouco mais Você toma esse tiro Você fica um pouco zonzo Mas a estrela Surpreendentemente Ela não para de cavalgar Porque ela nunca te deixa na mão Então você continua Cavalgando atrás do carote Horácio Mata esse cara pra mim Tomar no cu Você mata o homem que tá atrás de vocês Porra Não tá fora Nada tá saindo Tá transparecendo na vida Doura Você tá potente Ok você Você vira pra trás Você acerta o tiro na cabeça Do cara que tá lá atrás Mano Até terminou A velocidade do cavalo Mano Tomar no cu Não vou errada Eu vi Acompanho Pã Já bravo Certeiro Você acerta um tiro na cabeça dele Ele morre instantaneamente Não sobraram mais gente atrás Então agora vamos continuar a cavalgada Do Gaspar Gaspar pode rolar mais uma montaria Acredito que nós iríamos em direção O barulho da explosão Depois com o cavalo De certeza Outra mente Ele vai seguir Horácio Gaspar Gaspar Você começa a cavalgar Você Em meio a tantas lágrimas Que você tá soltando A chuva cai no seu rosto Então já não dá mais pra ver O que é lágrima O que é água da chuva Você fica com Você não sabe muito bem O que você tá sentindo Você é ódio Você é esperança Você é saudade da sua irmã Você vai correndo E a estrela Ela mais uma vez Parece que vocês são Simplesmente sintonizados E ela sabe que Esse momento é muito importante Pra você E ela cria Uma vontade de galopar Indescritível Ela começa a galopar Na chuva assim E você consegue Alcançar no caronte Em uma distância Que você tem certeza Que você consegue acertar Um tiro nele Faz um teste de combate Já roda outro Já roda outro Você Não precisa rolar o dano Cripa o mostrão Cripa o mostrão Ele não falou Ele só tá chorando Ele viu a luz e peio Ok Você coloca o seu revólver Na mira assim Por causa do galop É meio difícil Mas você consegue De alguma forma Deixar ele Sem tremer tanto Assim Sem ficar muito Por causa do galop E tal Você consegue estabilizar Ele perfeitamente Você dá um tiro Bem pegando a costela dele Assim Percurando um dos pulmões E ele cai do cavalo Rolando no chão E a Alice Ela segura nas rédeas Do cavalo E eu falo Vai Não Puta Ah tá Você fala vai Eu falo vai Ela meio que Ela tava na parte de trás Do cavalo Ela sobe na cela Assim Ela olha pra você E ela continua galopando Eu Ele não morreu Mas eu sei que ele tá machucado Você sabe que ele tá bem machucado Eu tenho mais ação? Ou Acabou Você pode Fazer o que você quiser Acabou Acabou em que sentido? Acabou a perseguição Ele tá no chão Ele tá no chão Desacordado Algo assim Não sei Você não sabe Tá chovendo Você quer se aproximar dele? Não tem o que fazer assim Claro Com a estrela Ok Você Você Para a estrela Você vê a sua irmã galopando Um pouco mais pra frente Você vira E você volta Até alguns metros atrás Onde o carote tinha caído E rolado no chão Você chega lá Ele tá numa situação completamente Horrível Ele tá sujo De lama Que ele rolou Ele tem sangue dele Saindo Tem muito sangue dele Saindo pela costela Tem o sangue saindo pelo ombro Ele Ele vira Ele olha pra você E fala Porra Você tá em cima da estrela Os raios também Os trovões Mais uma vez Você A estrela E os trovões Estão atrás Ele fala Foi divertido pra cacete Fui dono de um bordel Arrebentei um zoltário Eu imaginei que eu ia morrer Eu imaginei que eu ia morrer assim Só não achei que eu estaria com a roupa suja de barro Pelo menos eu tô na chuva né Garotão É bem bonito isso né Atira nele Você atira nele Você dá um tiro na cabeça dele E ele cai instantaneamente morto no chão Com aquele chapéu Grande Icônico Característico Que a sua irmã Achava que combinaria com você Eu Atirei nele Eu vi ele morrendo Eu vi A minha irmã indo Eu sei que eu salvei ela E eu tô com dor de vida E eu Desmaio na estrela E cai do cavalo Ok Você Você desmaia na estrela E cai logo ao lado do corpo do Do caronte Que já tá completamente imóvel no chão Vocês três veem isso Pô né Já acorda É natural É chegar desmontando do cavalo E correndo Desmontando do cavalo Porque a gente não sabe o que rolou Você escutou o tiro Vê como é que ele tá Eu vejo eles fazendo isso Eu vejo que a garota continuou na frente Você Você Percebe que ela continuou cavalgando sim A gente consegue ver Tá eu vou falar Fica aí com ele E eu vou ir atrás dela Ok O Zordigato fala Eu vou pegar a sua irmã Gaspar Ele E vocês dois vão juntos Pra buscar a Alice Que cavalgou pra longe Eu quero imediatamente pegar o Gaspar E tentar vasculhar Porque a gente viu a explosão Ver ferimento Se ele tem algum ferimento específico Pra ele tá tão danificado assim Você Você percebe que Que um lado do corpo dele Mais especificamente A perna Aqui o ombro Tá tudo meio queimado Assim Tá tudo Arrebentado A roupa dele rasgou de um lado Ele tá completamente queimado Aqui na parte esquerda da perna E na parte esquerda do ombro O cabelo dele um pouquinho Na esquerda queimou um pouco também Por causa da explosão Mas Nada muito 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 feio Com certeza tá dolorido Mas não Terminal É eu acho que pelo fato de tá chovendo Já dá um certo alívio Já dá Já dá Já dá Já dá Já tá refrescando o menino Não sei o que a gente tem como fazer agora Acho que é só Esperar ver se a Cristina Agora não é deixar ele bem Proteger Pra dar um conforto Alinador Que tá acordado Então o que funciona A gente já é no campo aberto Nesse momento A gente já é no campo aberto Sim Nós não vêem uma Uma cadena Uma grutinha Alguma coisa Uma cobertura Um cobertinho de chuva Da primeira vista não É mas a gente Eu acho que seria uma Vocês veem alguma árvore bem grande Legal Leva ele pra lá Encosta ele lá Senta ele lá Daí Dá água Alguma coisa Tá desmaiadinho Você vai acordando Vocês jogaram água em mim? Hã? Não Colou água pra você beber Assim ó Meio que senta você no tronco da árvore Tá ligado? Desmaiado Pra acordar o C Eu posso estar acordando Desnorteado É pra estar acordando o C Acabou garoto O senhor manda ele de volta É garoto Você fez o que você tem que fazer Ele começa a chorar Você fez o que você tem que fazer garoto Ele tá chorando pra caralho Ah não Dei a água Dei o trope Após a água Dei o cantinhozinho Não sei se você vai querer Aceito Aceito Ok Cristina e Zóide Gato Eventualmente Galopando Encontram a Alice Parada Com o cavalo Olhando pra trás De onde vocês estão vindo É Suponho que você seja a irmã do Gaspar É Sou eu Vem com a gente Aquela dinamite Pegou nele? Pegou Ela fica Ela dá uma respirada diferente Assim Ela tá claramente assustada Pensando no que pode ter acontecido Nossos parceiros ficaram pra trás Estão cuidando dele Ele parecia estar se mexendo A gente tem que ir lá ver Vamos? Aí Você quer saber uma coisa? Alice, né? Ela fala É Aquele filho da puta Do seu irmão Com todo respeito Ele Aguentou muito mais coisas Do que só Uma explosãozinha Então Pode vir Vem conferir Você deve estar com saudade E ele E ele chama ela pra vir junto Você pode vir no meu cavalo Ou no cavalo da moça Que se quiser Ou você pode pegar esse cavalo aí pra você Ela fala Ela olha pro cavalo assim Ela desce do cavalo Ela tira a cela do cavalo Do caronte Deixa a cela no chão E dá um tapa na bunda do cavalo assim Vai E o cavalo sai galopando Pra longe Ela sobe no cavalo do... Você chama ela pro seu? Eu chamo também Ela sobe no seu cavalo, Cristina E fala Eu não quero olhar pra aquela Daquele cavalo Tadinho Mas Não dá Muitas memórias Eu imagino Entendo Só Vamos encontrar o Gaspar Ok E vocês voltam E Vocês Você e Gaspar Você tá meio desnorteado Mas você vê Os olhos de gato A Cristina E a Alice Chegando até você na árvore É Eu vou parando O palmetto de ladinho Vejo se ela precisa de ajuda pra descer Só desce Ela só desce Ela chega Ela chega até vocês Ela vai diretamente até o Gaspar Se agarca na chuva Coloca as mãos Na No rosto dele E encosta a cabeça A testa Na testa do Gaspar Alice A última vez que Nós se viu A gente se separou Porque A nossa Família tinha acabado E não tinha mais ninguém E não tinha como a gente Tá junto Mas A gente se encontrou E A gente tem uma nova família E ele abraçava muito forte Ok Você abraça ela forte E ela Ela começa a chorar bastante também Ela fala Eu tava com tanta saudade Irmão Você cresceu tanto Olha Olha esse cabelo E esse bigode Gaspar Você continua estiloso Pelo visto Mano Ele tá Ele não consegue nem falar direito Ele tá bem emocionado Mas É Ele Ele Titi tira o chapéu Ele Você sempre foi a única pessoa Que me elogiou É Sempre soube que eu nunca Que aquela vez Não ia ser a última Que a gente ia ter de se ver E Mano Ele só quer Ele não tem muito mais o que falar Ele só tá Muito Extremamente esgotado E Feliz que tá com ela Ela fala Ela vira pra vocês e fala Vamos pra algum lugar Onde é que Onde é que Onde é que a gente pode levar ele Ele tá Ela olha pros seus ferimentos assim Pra onde a gente pode ir agora Oeste Calma Mano Ele Ele Ela fala isso E A expressão dele muda um pouco Ele levanta Volta A ficar puto Ele passa pela Cristina Você ainda tem aquele Tomahawk 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 Eu pego Provavelmente tá aqui Eu pego Eu vou até o Caronte E eu Corto a cabeça dele E A Alice sabe que eu fiz E eu fiz isso por um Por um É Sentido muito específico Ele Ele pega A cabeça do Do Caronte Ele carrega ela Com ele Ok Você pega nos cabelos Do Caronte E vai carregando a cabeça Do Caronte Pelos cabelos E coloca na estrela Ok Você pendura ela na estrela Assim Você pega os cabelos dele Meio que você dá um nó Ali na cela Vocês não entendem Vocês nunca viram ele ser Tão sujo assim É WTF O só de gato Ele olha pro Horácio Assim É O que que tá acontecendo Surpreso É O quão longe A gente tá De bom fim Vocês não tão muito longe Vocês se afastaram Cerca de um quilômetro Mais ou menos Ok Eu Assim como na Na saída De bom fim Imagino que Na entrada de bom fim Na saída pode ter uma placa De bom fim Também Como se a gente tivesse Tipo Terceira bem vindo a bom fim Mano Ele Não é muito longe Ele sobe Na Na estrela Ele vai até aquela placa E ele Crava a cabeça do Caronte Na placa de bem vindo a bom fim Ok Então vocês Vocês vão até lá Coloca o Caspar coloca a cabeça do Caronte Na placa E Eventualmente o Zord de Gato Fala pra vocês Irem procurar a ceixa E voltar pro acampamento Vocês querem voltar Ou querem fazer mais alguma coisa Era oeste lá de Oeste de bom fim né Eu acho que Eu acho que a gente tá exausto É ir pra lá É Já tá no oeste do oeste do oeste É descansar Vocês cavalgam mais um pouco Vocês O Horácio ele tá lá A Alice acabou Também subindo na estrela Ela até quando sobe na estrela Ela fala Que saudade que eu tava de você também E ela faz um carinho na estrela também Ela fala Como é que ela faz E é isso Vocês Cavalgam Não demora muito Até vocês encontrarem O acampamento Vocês se separam Até eventualmente Um de vocês achar Onde Tá sendo a O acampamento Vocês chegam lá E tá a ceixa E a E a fogo que dança Elas colocaram Todas as coisas De vocês Num canto assim E vocês não tem mais as barracas Mas a ceixa Colocou ali uns panos Pra vocês deitarem A fogo que dança Tá deitada em um deles Descansando inclusive Vocês chegam lá E é aqui que a gente Vai terminar hoje Foi bom demais Caraca Foi intenso Foi muito bom Eu tava pronto Eu morrer hoje Eu senti Eu morrer hoje Gasparzinho É isso Fez o trampo Fez o trampo Agradeço demais Você que tem aqui assistiu Domingo que vem tem mais E também quarta-feira No youtube Pra quem não pode acompanhar ao vivo Tá bom Grande abraço gente Obrigado por terem jogado também Beijo gente É nóis viu É nóis Valeu O som As Ohl completing VemVer Terem jogado também Vem ver E spcado A hora Vem ver Vem ver Vem ver Amém.